Bom, então, boa tarde a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos aí ao espaço virtual do Campus Realengo. É um prazer tê-los conosco e agradecer a disponibilidade das professores e dividir conosco esses conhecimentos. Muito obrigada e passo a palavra para vocês, tá bom? Bom, primeiramente, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, uma capacitação aparecendo. E um momento aí da gente estar começando, trocando experiências, dividindo aí os conhecimentos. Nós teremos quatro nessa tarde, né? Eu, a professora Deandrida, a professora Ana Paula Rosa e a professora Maureen, que estaremos aí conversando com vocês sobre o mapa mental e o mapa conceitual. A gente vai usar uma dinâmica de apresentação de telas. Então, como se eu for fazer esse início da apresentação de tela, eu fico sem ter aí acesso às carinhas de vocês. Mas, desejo aí uma ótima tarde e abro para as outras professoras, né? Eu sou Cristiane, sou fisioterapeuta e sou professora do curso de fisioterapia lá em Realengo. Então, quem mais quiser se apresentar... Boa tarde, pessoal. Sou fisioterapeuta também, sou professora dos três cursos de graduação do campus de Realengo. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Beatriz, professora também do curso de fisioterapia. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa tarde chuvosa, mas que com certeza, com um cafezinho, um chocolate quente, vai ser bem proveitosa. Obrigada. Oi, boa tarde, pessoal. Bom estar aqui com vocês. Eu sou a Ana Barbosa, sou professora dos três cursos de graduação e do CETACS, o curso técnico de agente comunitário de saúde, lá do campus de Realengo. Bom, gente, então a gente vai dar início aí. Eu vou fazer aqui a apresentação de tela. Lia, você está vendo? Vocês me ouvem? Sim. Está aberta aí já no slide, né? Então, está bom. Qualquer coisa, só sinalizar. Tá bom, Cris. Bom, gente, então, hoje nós vamos conversar sobre o mapa mental e o mapa conceitual, né? Fazendo aí parte dessa nossa série, né? De capacitações para as atividades pedagógicas não presenciais. Pode ir, Cris? Pois é, então, para a gente delimitar um pouco sobre o que nós vamos conversar, é importante que a gente consiga compreender esse cenário atual da educação, né? Essa necessidade que foi nós colocarmos dentro das nossas práticas pedagógicas as APNPs para que isso tudo pudesse fazer um sentido mediante a pandemia que nós estamos vivendo. E uma das ferramentas que nós podemos usar é o mapa conceitual e o mapa mental. Mas só que é importante a gente fazer um resgate e tentar entender a intencionalidade pedagógica dessas duas ferramentas. Como pano de fundo, para que a gente entenda, a gente vai fazer uma passagem sobre o entendimento da aprendizagem significativa. E nós vamos tentar mostrar para vocês como se pode avaliar e construir conhecimento através do mapa. E do mapa conceitual e do mapa mental. Pode ir, Cris? Bom, e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre o cenário atual da educação. Então, pessoal, a gente vai falar sobre mapa mental e mapa conceitual. Ah, volta só um pouquinho, Cris, por favor. Então, a gente vai falar sobre esse cenário, não só o cenário da pandemia, das atividades pedagógicas não presenciais, mas a gente vai falar no uso dos mapas, na perspectiva e na ótica do cenário do século XXI, onde estamos. Então, o que está acontecendo no século XXI? A gente tem que lidar, docentes e discentes, com uma quantidade de informação disponível na internet enorme. A gente tem também uma necessidade de adaptação às mudanças rápidas que acontecem no cenário do trabalho. A gente tem a necessidade de colaboração, de autonomia, então a gente precisa desenvolver essas competências nos nossos estudantes. Esse é o século XXI, né? Então, falando nas competências e habilidades necessárias para o século XXI, nós podemos observar, esse é um mapa mental. Nesse centro do mapa mental, eu tenho um iceberg. E aí, ele vai mostrar em cima, na pontinha do iceberg, ele está representando as hard skills. E embaixo, na profundidade, as soft skills. É interessante a gente lembrar que o que a gente consegue comprovar com certificados, com diplomas, são as hard skills. Que o conhecimento que a gente vai adquirindo e que a gente comprova, através da nossa graduação, com certificado de especialização, mestrado, doutorado, curso de idiomas, Porém, há competências, há habilidades que são mais subjetivas, que não são tão aparentes, que a gente tem até dificuldade de comprová-las, por exemplo, que são as chamadas soft skills, que são extremamente necessárias. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, a gente pode conseguir um emprego, por exemplo, somente com a comprovação de um certificado. Mas a gente vai manter esse emprego? Ou, se a gente quiser empreender, a gente vai ser um empreendedor bem sucedido, se a gente também tiver desenvolvido as soft skills. A capacidade para o trabalho em equipe, comunicação, proatividade, automotivação, cultura digital, resiliência, empatia, ética, tolerância, todas essas habilidades. E no campo específico do trabalho em saúde, nós temos as competências colaborativas, que foram definidas e são utilizadas internacionalmente, que fazem parte do que nós chamamos de soft skills. E aí a gente tem, entre as competências colaborativas, a clareza dos papéis entre as diferentes profissões na área da saúde, o cuidado centrado no usuário, família, comunidade. E aqui também a gente inclui trabalho em equipe, comunicação, liderança colaborativa, aprendizagem colaborativa e resolução de conflitos. Então, para que a gente consiga desenvolver nos nossos alunos, nos nossos estudantes, não só as hard skills, mas também as soft skills, todas essas competências que são extremamente importantes hoje, cada vez mais são importantes no nosso cenário atual do século XXI. Para isso nós precisamos de métodos. E aí pode seguir. Então, é extremamente recomendável que cada vez mais a gente possa fazer uso das metodologias ativas de ensino e aprendizagem. As metodologias ativas, elas são uma forma de ensinar mais compartilhada e que tem como princípio a participação ativa do estudante. Por isso que a gente chama de metodologias ativas. E aí com essa participação mais ativa do estudante, a gente vai desenvolvendo nele autonomia. E como que o professor se coloca para poder fazer isso, né? Ele se coloca não como um professor que tem todo o conhecimento e vai transferir esse conhecimento para o aluno, mas como um professor facilitador. E aí dentro dessa ótica, o estudante ele aprende, não só com o professor, mas também sozinho. Ele aprende entre si, entre os estudantes. Exige maior colaboração e o uso também de tecnologias. Pensando nesse cenário, os conteúdos, eles são menos fixos. Então, há uma diminuição de conteúdos fixos que são utilizados. Os processos são mais abertos e envolvem muita pesquisa e comunicação. A avaliação dentro das metodologias ativas, ela ocorre de maneira processual e bastante diversificada. Sendo que os mapas, por exemplo, podem ser utilizados como formas de avaliação, como a gente vai falar um pouco melhor daqui, mais um pouquinho à frente. Pode seguir. Reforçando aqui sobre o papel do professor nas metodologias ativas de ensino e nas APNPs. O professor, então, ele passa a ser um facilitador. Ele cria situações de aprendizado. E no nosso caso, hoje, nesse nosso cenário de pandemia, ele vai criar o quê? APNPs, né? O professor, ele é colaborador. Ele contextualiza, ele interpreta, ele vai auxiliar, vai colaborar na contextualização, na interpretação, vai auxiliar o estudante a fazer a relação entre os conceitos e, dessa forma, vai auxiliar na construção do conhecimento. Aí eu vou dar só uma pausa aqui nessa narrativa sobre as metodologias ativas para falar brevemente sobre o mapa mental que a gente vai dar continuidade. Esse mapa mental aqui, ele usa no centro uma figura que só quem viu uma determinada série que passa num determinado canal é que vai saber fazer uma associação e entender por que que eu usei essa figura. Quem não viu essa série não sabe, né? Então, eu parei aqui para dizer isso porque o mapa, os mapas de modo geral, eles não são auto-explicativos. Eles precisam de uma explicação. Então, esse ator que está mostrando aí no meio, né? Ele faz papel de um professor numa série. Então, por isso, eu coloquei é uma série muito famosa, muitas pessoas viram, mas o mapa, muitas vezes, ele serve para quem criou. Então, não necessariamente eu coloco o mapa e todas as pessoas compreendem imediatamente. Porque as associações que a gente faz para criar o mapa, muitas vezes são associações que fazem muito sentido para a gente e não necessariamente para todos. Pode seguir. E aí, gente, não sei se há tempo, né, também, mas caso alguém queira tirar alguma dúvida até agora... Oi, está indo bem? É, todo mundo aqui falando. Está sério. Isso é maldade, mal. Eu não faço nem ideia. Está muito legal, porque eu também uso mapa conceitual e mapa mental. Então, eu estou vendo que eu estou bem no caminho, estou conseguindo... Pela apresentação de vocês, estou vendo que eu consegui aprimorar algumas coisas. Então, está bem legal. Muito legal mesmo. Parabéns, gente. Está muito bacana. Legal, Rafa. Bom, gente, Nós vamos agora conversar um pouco sobre a taxonomia de Bloom, né? Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que essa metodologia, né, dos mapas mentais e dos mapas conceituais, elas representam uma experiência do indivíduo com o meio. E que são necessárias duas situações importantíssimas, dois ingredientes para que a gente consiga passar por essas metodologias. Uma seria a motivação e a outra seria o entendimento da real necessidade de se buscar metodologias que pudessem fazer e que possam fazer mais sentido com o tempo em que nós estamos passando. com essa necessidade do século XXI que a Maureen colocou tão bem. Dessas profundas mudanças que nós todos estamos passando, não somente pela pandemia, mas por todo o processo de desenvolvimento da educação. Que ela pode nos dar caminhos muito diversificados. O mapa mental e o mapa conceitual são só uma das ferramentas que a gente pode lançar mão nesse momento e fazer delas uma constante na nossa prática pedagógica. Só que para que isso faça sentido para a gente e aí eu posso até colocar um pouco, relatar um pouco da nossa experiência, né, de construção pedagógica, nós tivemos esse contato porque nós somos fisioterapeutas, né, então nós nos formamos professores ao longo da nossa própria atividade profissional e não viemos de nenhuma licenciatura. Então, as nossas descobertas e os nossos aprofundamentos, eles vão sendo construídos com a necessidade mesmo do nosso trabalho. E eu aprendi, e para mim é verdade, assim, eu não conhecia a taxonomia de Bloom. Eu aprendi a taxonomia de Bloom nesse curso que nós estamos fazendo da pós-graduação. E eu fiquei muito apaixonada por ele e aí eu gostaria de conversar um pouco com vocês e até também fazer algumas críticas, né, os meus colegas da Neuro vão talvez entender melhor as críticas que eu possa vir a fazer. Mas tem muitas coisas dentro da taxonomia que são importantíssimas para que a gente consiga entender por onde nós vamos caminhar a partir de agora. Bom, o termo taxonomia, né, e aí vocês vão ver a imagem central aí de uma pirâmide, né, então o mapa mental, ele surge de uma ideia central que ela é representada por uma imagem, geralmente existe essa convenção, essa tendência, né, e a taxonomia é representada de Bloom, representada por essa pirâmide, né, se a gente olhar o que significa taxonomia, taxonomia é uma ciência da classificação, e o que que vai acontecer é, né, olhando para esse tipo de entendimento sobre os processos de ensino, que as funções inferiores, elas precisam estar bem definidas e bem entendidas para que a gente consiga chegar até os níveis cognitivos mais altos, né, e ele coloca essas funções, né, quando o Bloom criou a taxonomia em 1976, ele dizia que pensamentos mais complexos exigem a passagem por níveis menos complexos, e que vocês não podem, nós não podemos chegar ao topo sem que haja subsídio desses níveis mais inferiores. Então, é um processo de caminhada constante que, no início, ele tratou como substantivo, ele elencou vários substantivos, e em 2001, esses substantivos que nós vamos ver mais adiante, eles foram substituídos por verbos. Eu achei isso bem interessante, importante, porque essa substituição do substantivo por verbo é dar justamente para a gente a metodologia mais útil, que ela tenha mais ação, que ela tenha mais movimento, fazendo sentido com tudo aquilo que nós vivenciamos e acreditamos dentro do processo ensino-aprendizagem. Então, a aquisição do conhecimento, ela passa por um aprofundamento desse conhecimento e que, depois disso, é possível a criação. Esse processo de criação, ele vai ser a nossa, o nosso ápice da pirâmide, né? Quando nós formos capazes de criar um conhecimento, quando nós estamos subsidiados por todo um aporte teórico, por toda experimentação, por todo processo de avaliação, nós estamos prontos para criar o nosso conhecimento. E aí, a partir daí, desse entendimento, foram elencados alguns domínios, que eu também achei bastante interessante. Esses domínios são o cognitivo, o psicomotor e o afetivo. Para cada um desses domínios, há também a necessidade de passar de um domínio mais inferior para um domínio mais superior. Ou seja, você só pode chegar, digamos, à capacidade de avaliar se você solidificar os seus processos de síntese, de análise, de aplicação, de compreensão e de conhecimento. Na verdade, isso me incomoda um pouco quando eu penso que é necessário, acima de tudo, ser capaz de estabelecer essas interlocuções. e aí na neuro a gente costuma dizer é necessário que hajam as alças de feedback e feed forward entre todos esses processos para que a gente consiga chegar no topo da nossa pirâmide. Só que, mediado por esse processo cognitivo, ele de fato só vai se efetivar se nós tivermos também dentro desse processo um aperfeiçoamento do domínio afetivo que vai dizer para a gente o nosso comportamento mediante aquele conhecimento que nós estamos adquirindo, bem como, e aí eu achei bastante interessante, embora Blum não tenha feito essa correlação, mas os pesquisadores que vieram posteriores a ele fizeram, que foi dar um aspecto físico, um aspecto prático para esse conhecimento que foi, que é conduzido e efetivado pelo domínio cognitivo. E aí, gente, eu achei bastante interessante, sendo fisioterapeuta que sou, entender essa capacidade psicomotora, onde a gente passa por reflexos, por percepções, por habilidades físicas, por movimentos aperfeiçoados, e pela comunicação não verbal, né? Então, esse processo de entendimento sobre esses domínios e essa necessidade de ir de um domínio mais inferior para um domínio mais superior, e aí eu coloco a necessidade de se fazer também as inter-relações e as comunicações são base para que a gente possa entender todo o nosso processo de ensino-aprendizagem quando a gente propõe alguma atividade para o nosso aluno. E aí, vocês vão me perguntar, e quais seriam as vantagens, né, de se olhar para uma, para uma ferramenta educacional pela taxonomia de Bloom? Bom, as vantagens seriam que, se você tem esse entendimento, você consegue criar instrumentos de avaliação que passem por essas etapas, e você consegue levar para o seu aluno o desenvolvimento de competências que serão extremamente importantes para que ele seja capaz de transformar fatos, simples fatos, que podem vir da fala de um professor ou de alguma observação para o estabelecimento de conceito dessa, desse, desse conteúdo que possa estar sendo apresentado para ele. Então, eu não sei se tem como ampliar, Cris, essa figurinha aqui, isso aí, que, quando eu falei para vocês, essa não foi a primeira, não foi o primeiro pensamento de Bloom, essa figura já é, ela revisada a partir de 2001, aonde os substantivos foram transformados em verbos, foram substituídos por verbos, e a partir daí, nós podemos ver que existe um processo de ascensão, e esses verbos são lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, e por fim, criar. E se vocês olharem as nossas ferramentas, vocês podem ver que algumas vão estar aqui na base dessa pirâmide, e vão ter outras, como, por exemplo, o mapa mental e o mapa conceitual, elas vão estar no topo da pirâmide, por quê? Porque elas vão ser capazes de gerar nesse aluno ou nesse aprendiz, e aí esse aprendiz somos todos nós, a capacidade criativa. Então, quando nós fizemos esses mapas para vocês, nós partimos de uma base teórica, que ela pode ser experienciada através de uma síntese explicativa, através de um artigo que a gente lê, através de uma aula que a gente assiste, e a partir desse conhecimento, nós fomos percorrendo todos esses caminhos até chegarmos à criação desses mapas que vocês estão vendo. Então, assim, um exemplo prático de como nós montamos aqui essa nossa aula, que passa por esses processos, além de passar por um diálogo e de uma potência do mapa, que eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca, que é a possibilidade de termos uma ferramenta que é colaborativa. Então, nesses últimos dias e durante todo esse nosso processo de aprendizagem, como nós colaboramos uns com os outros, né? São inúmeras as nossas histórias de colaboração que se der tempo depois a gente conta, mas toda essa divisão de aprendizagens que resultaram nesses mapas que vocês estão vendo, elas passaram por esses, por todos esses pensamentos aqui, de ordem inferior até chegar a um pensamento de ordem superior. Pode seguir, Cris? Bom, e aí a gente pensa em por que usar o mapa mental e o mapa conceitual, né? E eu, a primeira, quando eu vi esse questionamento, eu não sei se dá para vocês verem, mas tem aqui o pensador de Rodin, né? a gente vê essa, é uma ilustração, né? Da escultura, isso, e é a partir dela que a gente começa a pensar, né? E refletir quais são esses caminhos que nós vamos percorrer para fazer uma escolha desses dois tipos de mapas, optar por um ou optar por outro, né? E vocês vão fazer esse percurso com a gente durante a explicação, mas, quando eu penso no mapa conceitual e no mapa mental, a primeira coisa que eu consigo é, eu consigo, quando eu olho para eles, eu vejo que existe uma ressignificação do processo de ensino e aprendizagem. Por que que existe essa ressignificação? Essa ressignificação, ela existe quando se olha para uma metodologia através dos mapas, que o professor, ele perde aquele papel de conteudista, né? Ele perde aquele, ele sai daquele papel de pessoa que deposita o conhecimento sobre os seus alunos. E ele passa para uma figura de mediador, daquele que traz, daquele que dispara algumas ideias, e que isso tudo parte de uma concepção dos seus alunos sobre o entendimento de como eles veem, as situações que os cercam. E aí a gente pode falar de todas as áreas do conhecimento, né? Então é através das experiências, através dessas experiências do indivíduo com contato com o meio, é que a gente vai conseguir ressignificar esse processo de ensino aprendizagem. E isso pode vir através de um milhão de ferramentas, né? Mas no caso aqui, nós estamos falando de mapa mental e mapa conceitual. E eu lendo as os artigos, eu achei um adjetivo muito pertinente para esses mapas, né? Esses mapas são ágeis, né? Eles são ágeis no momento que você olha para ele, você consegue ver a tabulação de várias ideias, de vários pensamentos num instante apenas. Então, você olhando para esses mapas, né? Você consegue a compreensão desses processos de ensino aprendizagem. Você consegue através de uma olhada rápida, você consegue ver as trajetórias e os caminhos que a pessoa que construiu esse mapa foi capaz de desenvolver. E outra coisa potente que esses mapas podem nos trazer é a construção em rede, como eu falei para vocês, né? Então, essa construção em rede é essa produção colaborativa entre os vários acadêmicos que vão estar ali submetidos àquela aquele brainstorm, né? Aquela produção de conhecimento, aquele entendimento, isso vai ser uma potência desses mapas. E através desse momento em que quando você constrói rede, quando esse conhecimento é elaborado, ele é discutido, ele é pensado, ele é mediado por cores, por figuras, por significados de um indivíduo para o outro, a gente tem o que eles determinam de produção do inventário de conhecimento. Então, essa produção do inventário de conhecimento é aquele conhecimento que ele é fruto de experiências, de pesquisas, de opiniões, de várias pessoas. Então, ele tem possibilidade de ser muito potente. E terminando essa concepção, a gente pode ter o que a gente espera, o que todo educador espera, o que todo professor almeja, é que depois de um processo de formação, de fato, seu aluno seja sujeito do conhecimento, que ele tenha todas as suas subjetividades e que ele tenha as opções e ele tenha as ferramentas necessárias para que ele possa fazer as suas escolhas e de fato alcançar a liberdade que ele tanto necessita para que ele seja capaz de desempenhar as suas funções de forma integral, de forma responsável, de forma ética, ao longo da sua escolha profissional ou de qualquer situação de vida que essa pessoa precisa ter uma aprendizagem significativa para que ele contribua para o desenvolvimento da sociedade. Pode seguir. Oi, a Bia trouxe para a gente só pedi para vocês fecharem o microfone que está dando eco aqui no meu ouvidinho. A Bia trouxe para a gente a partir da astronomia de Bloom já muita coisa sobre aprendizagem significativa e também vou falar sobre isso um pouquinho quando for apresentar o mapa conceitual para vocês. Pode seguir, Cris. Nessa imagem a gente tem alguns conceitos que são os postulados e os elementos da aprendizagem significativa. Tem uma, a gente tem uma ideia de que o aluno que se propõe por exemplo para uma graduação o aluno que está em sua idade escolar ele vai aprender. Esse é o pressuposto de todo o nosso trabalho enquanto docente. Mas de que forma ele aprende? Quando a Bia mostra aquele gráfico com a estratificação dos verbos os verbos de aprender esses verbos que de alguma maneira vão trabalhar na consolidação do nosso conhecimento e do conhecimento do aluno ela está falando de processos. Então quando a gente fala em aprendizagem significativa quais são os postulados dessa aprendizagem? A primeira coisa é questionar. A aprendizagem significativa ela pressupõe que haverá um questionamento. Assim como você monta um mapa mental a partir de um pressuposto de uma imagem de um postulado você monta um mapa conceitual a partir de uma questão focal o questionamento ele é o ponto de partida essencial e é a partir deste questionamento ou seja não é uma resposta pronta mas é a busca pelas respostas ao invés da memorização se a gente lembrar daquele quadrinho que está como uma pirâmide a base inferior é exatamente o verbo lembrar lembrar memorizar então se a gente persegue uma aprendizagem significativa para nós e para os nossos alunos o questionamento formular perguntas que possam vir a ser respondidas através da pesquisa através da análise através da avaliação através da aplicação tô colando aqui dos verbos né que a gente que a gente elencou através desse questionar a gente vai avançar na forma como o aprendizado se solidifica se se como ele fica em nós efetivamente uma outra característica da aprendizagem significativa é o diversificar então não à toa nós estamos aqui não apenas provocados pelas APNPs mas pela nossa própria forma de trabalhar que sempre pressupõe algo além do que foi a nossa formação que era essa ideia do professor conteudista e do professor que deposita o conhecimento no aluno a aprendizagem significativa ela precisa fazer uso de uma diversidade de materiais e de estratégias instrucionais então nós estamos aqui nos apresentando a diferentes estratégias instrucionais para as APNPs não só porque as APNPs nos exigem esse trabalho à distância mas também porque a forma como esse trabalho à distância se dá ele precisa ser balizado por estratégias instrucionais validadas então a gente está falando de arcabouços teóricos que vão nos trazer subsídios para o nosso trabalho então diversificar na aprendizagem significativa é significativo um outro postulado da aprendizagem significativa é o facilitar que tem a ver com o que nós acabamos de falar com o que a Bia reforçou que caracteriza-se pelo abandono da narrativa então nós aqui estamos fazendo uma narrativa sobre mapas mentais e vamos fazer sobre mapas conceituais essa narrativa ela é trazida nesse momento para vocês a distância então se nós formos lembrar das nossas capacitações de semana de planejamento nós tínhamos várias oficinas nós fazíamos atividades que eram como está escrito aqui centradas no aluno então quando a gente apresenta uma estratégia instrucional como mapa mental a ideia é que nós possamos apreender essa ferramenta e que o nosso aluno a partir de algo que lhe é oferecido como um start de aprendizagem faça o seu aprendizado centrado naquilo que a Bia colocou também que é a questão daquilo que ele domina daquilo que ele traz como conhecimento prévio então esse facilitar fala desse deslocamento do lugar do professor para ser um narrador de conteúdos e passar a fazer esse aprendizado centrado no aluno e paralelo então a esses postulados a gente tem os elementos como que a gente vai começar a fazer uma questão um questionamento a gente vai começar a fazer esse questionamento através dos subsunções então foi muito interessante quando a Maurem trouxe a figura do professor né que eu nem vou falar um pouco mais porque metade do chat aí foi sobre a série então mas o que que isso quer dizer isso é muito rico porque se você tem um subsunção qual era o nosso subsunção naquela imagem a figura do professor ele é só um professor e aí a Bia fez todo aquele resgate dessa questão que fala do cognitivo do psicomotor e do afetivo a imagem do professor da série mexe com o nosso cognitivo porque nós sabemos que o que representa aquele personagem mexe com o nosso psicomotor mexe com o nosso afetivo todo mundo começou a falar em que momento viu a série então o que que isso significa significa um conhecimento prévio a gente precisa enquanto professor compreender que para que o aluno avance nós temos que ir direto nos subsunções que são esses conhecimentos prévios dizer partir daquela imagem central do professor para dizer quais são os seus papéis numa aprendizagem significativa significa pressupor que a gente está entendendo o que aquele personagem significa na série então a escolha é feliz porque dá exatamente o exemplo de um subsunção a partir daquela imagem a gente entende o professor ele é uma figura estratégica não vou falar mais para não dar spoiler diversificar então qual é o elemento da aprendizagem significativa que vai fazer com que a gente possa entender a importância do diversificar é o conceito de diferenciação progressiva se nós pegarmos a ideia dos subsunções se eu falar para uma criança de ensino fundamental um quem é o professor ela vai dizer o nome da professora dela para quem assistiu a série falar o professor tem um significado completamente diferente então os subsunções eles vão se modificando pela diferenciação progressiva a partir do momento em que a gente traz a diversidade de materiais traz a diversidade de estratégias a gente vai fazendo camada 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 e é por conta dessas camadas de conhecimento que os nossos verbos vão se alterando a gente a gente pode esperar sim de uma criança de ensino fundamental que ela chegue a criar mas esse criar dela vai estar relacionado a possibilidade de diferenciação progressiva que ela faz aos 7 8 anos de idade que vai se modificando com esses anos de escolaridade então a diferenciação progressiva de um professor com mestrado e doutorado não é a mesma de uma criança exatamente porque ao longo de todos esses anos camadas de conhecimento foram se somando ali então hoje a gente faz uma chamada para uma capacitação que é de mapa mental e mapa conceitual eu acredito que ninguém tenha confundido com aquele primeiro mapa que a gente faz no ensino fundamental que fala assim faça o mapinha da sua rua aí a criança faz aquelas duas linhas bota a padaria de um lado o mercado do outro e dali ela avança para o mapa da sua cidade reconhecendo os bairros então a gente só consegue abstrair de que mapa mental e mapa conceitual são ferramentas de aprendizagem porque muito lá atrás o conceito de mapa nos foi apresentado e a gente sabe que mapa é um caminho mas esses mapas de hoje são caminhos para outros conhecimentos então é essa diferenciação progressiva que a gente precisa acreditar e entender que o nosso aluno tem potencial para fazer a partir dos seus subsensores então a nossa aula o nosso contato com o aluno a nossa primeiro o nosso primeiro contato e toque com o conhecimento dele ele precisa reconhecer que os subsensores estão ali para serem explorados e por último tem algo que é um elemento da aprendizagem significativa que é muito falado que é a questão da vontade porque facilitar para que o aluno aprenda tem esse esse porém que é um porém porque está completamente fora da nossa alçada de controle que o aluno ele tem o seu conhecimento prévio deve ser sempre considerado e ele precisa ter vontade de aprender de modo significativo então quando a gente pensa que nós vamos estar em sala de aula e acredito que vários de nós já temos passado por isso a gente chega com uma metodologia completamente diferente tem o aluno que vai ser instigado a adotar para si aquele processo de aprendizado enquanto tem outros que vão perguntar mas não vai dar aula não vai mandar só a gente ficar trabalhando então essa vontade de aprender de modo significativo ela é inerente ao aluno ela está fora do nosso controle porém ela pode sim ser instigada a partir do momento em que a gente diz para ele por onde ele vai começar e onde ele pode terminar se ele se engajar no projeto de aprendizagem significativa e ele acreditar nesse potencial ele é dali passa a gostar de aprender de forma significativa mas esse também é um trabalho nosso enquanto docente estimular e facilitar para que o nosso aluno aprenda de forma significativa e tenha vontade de fazer isso pode passar bom então agora a gente vai falar sobre os mapas propriamente ditos a gente vai começar conversando sobre o mapa mental o que ele é o que realmente você não pode deixar de saber sobre ele então para falar sobre mapa mental dando melhor do que um próprio mapa mental então vou passar aqui fica mais fácil de vocês também visualizar bom então o mapa mental ele nada mais é do que essa representação gráfica que vocês estão vendo aqui né então ele requer todo um processo gráfico de criação que é o topo lá da pirâmide de Bloom e através desse processo gráfico de criação ele garante uma organização visual né de ideias e de conteúdos por meio na verdade de uma representação que parte geralmente geralmente de um centro né e a partir desse centro saem as suas múltiplas ramificações então ele tem esse formato ele tem essa estrutura né ele nada mais é do que uma representação externa do que a gente estaria pensando e esse pensamento dentro do contexto do cérebro de como o cérebro ele aprende ele nada mais é do que esse pensamento radial o cérebro ele realmente aprende assim a informação ela chega como um centro que se expande e que vai estabelecendo múltiplas ramificações mas também as fazendo as suas conexões ele pode ser feito tanto num formato físico né no papel e essa era a proposta inicial do mapa metal de que ele fosse uma execução manual e isso apresentou por várias pessoas muita dificuldade porque ele requeria né toda essa organização mas também esse desenho e nem todo mundo tem essa habilidade assim tão forte de desenhar por isso que ele ele é por vezes até questionado e evitado por algumas pessoas mas que teve um avanço muito grande quando ele evoluiu pro formato digital a gente tem os softwares né na sua grande maioria gratuitos disponíveis para uso que possibilitam o uso de imagens próprias do software como vocês podem ver aqui então tem essas imagens o próprio software do Kubler ele me proporciona esse uso mas eu também tenho a possibilidade de importar outras imagens né de redes de redes mesmo né de publicações lá disponíveis aí atentando para a questão dos direitos autorais ou mesmo de criação de imagens como a gente fez aqui que foram criadas a partir do Canva e importadas para a confecção no mapa mental então ele pode ser físico ou digital o físico acredita-se que tenha mais impacto na aquisição do conhecimento mas não que o digital não tenha porque o processo de construção é o mesmo ou seja você precisa estudar você precisa lembrar daquele conteúdo você precisa fazer realmente a seleção de informações para a seleção de figuras para que realmente você venha a compor esse mapa o mapa ele tem essa característica colorida né então para além da introdução de termos então o ideal é que se trabalhe com palavras-chave mas existem literaturas que falam que você pode utilizar sim de pequenas frases tá mas na sua maioria é o uso de palavras-chave você também faz uso das imagens e essa combinação de imagens e múltiplas cores e a orientação é usar pelo menos três cores na produção de um mapa mental é que garante né que realmente a motivação esteja envolvida né o que a gente chama do fazer sentir que leva realmente ao envolvimento com aquilo que está sendo aprendido mas também que garante a memorização então o mapa ele tem essa estrutura radial que pode ter um formato de um neurônio ou que pode ter um formato de uma árvore né ele traz essa apresentação de conceitos de forma organizada mas que também pode ter uma característica hierárquica por isso os níveis né de apresentação ela essa característica das múltiplas cores na verdade é porque o cérebro quando ele se depara com uma única cor né ele se desliga é uma coisa que essa monotonia cromática ela não é agradável de visualização já a policromia ela estimula ela desperta ela proporciona essa vontade de olhar e buscar uma interação ela também faz com que as mudanças de pensamento né e assim de construção de novos conhecimentos ela aconteça e assim ela leve o sujeito também a pensar e a agir né então essa é uma grande vantagem do mapa ele é flexível então ele dá para o sujeito uma certa liberdade ele é dinâmico então ele te proporciona múltiplas possibilidades ele é do sujeito né onde realmente ele tem a capacidade de criar de expor ali a sua criatividade ele é não linear isso é muito legal porque a gente está condicionado a fazer leituras de conhecimento lineares que partem sempre da esquerda para a direita essa não é uma característica do mapa né e essa é uma característica também do nosso pensamento nosso pensamento ele não é linear então ele tem essa característica de estrutura radial então por isso que o mapa né com essa flexibilidade essa não linearidade ele proporciona assim que a memória seja feita com melhor quantidade melhor qualidade tanto no contexto da retenção ou seja daquilo foi aprendido e foi rendido né você não vai ter o esquecimento clássico daquilo mas ele também te facilita a recordação então aquele aprendizado realmente se transforma em memória ele também é proposto né para estimular além da memória mas para estimular a criatividade né a autonomia do sujeito de criar a percepção do estabelecimento de possíveis conexões entre as ideias e os termos mas também tem a recuperação rápida de informações então você olhando o mapa você tem ali todas as informações num simples olhar que você precisa né do que você de fato quer recordar ou quer falar né o que ele trabalha ele trabalha a análise crítica porque para você fazer um mapa você tem que olhar aquele conteúdo aprendido seja por uma videoaula seja por uma sintesi explicativa seja por um podcast né seja por um artigo ou um texto que você esteja lendo você tem que olhar analisar selecionar os conteúdos que ali são essenciais para serem expostos né para que você consiga ter ali não só o resumo mas para que você passe uma mensagem uma grande vantagem também do mapa que ele trabalha o letramento que a gente chama de multissemiótico né que é o letramento que vai para além da linguagem escrita né verbal ele também inclui a linguagem visual então como é que se faz um mapa mental ele parte sempre dessa imagem central né que pode ser também uma palavra central ou uma combinação de uma imagem com uma palavra central e a orientação é que se use de imagens não só no centro mas ao longo da construção desse mapa também ele tem né como possibilidade de ser feito a mão que eu já falei ou por meio do uso do software né ele proporciona para a gente né uma exposição de palavras sequenciadas né em níveis né e que tem uma certa ligação cada palavra nova palavra que você insere no mapa é um subcentro para uma nova ligação então ou seja você vai criando múltiplas ligações dentro desse mapa a leitura do mapa ela geralmente deve seguir esse processo de leitura do relógio né no sentido horário né para uma boa confecção do mapa você deve passar pelos três áreas né primeiro que o A é o aceitar então é realmente você receber aquela informação mas trabalhar aquela informação aceitar essa informação selecionar essa informação saber aplicar esse conhecimento que foi lhe foi proporcionado e fazer as adaptações necessárias mas a gente pode olhar de uma forma diferente o aceitar entender que existem regras para a elaboração de um mapa então essas regras elas são flexíveis por isso que você pode adaptar né mas que uma vez sabendo essas regras aqui expostas você vai aplicá-las e fazer a construção do seu mapa tá então essa é a proposta de um mapa mental então aqui só para mostrar para vocês a gente está trabalhando na construção dos infográficos de todas essas ferramentas que estão sendo expostas e trabalhadas nessa capacitação e depois todos eles estarão disponíveis para consulta o infográfico é uma outra ferramenta que a gente vai discutir na próxima capacitação mas ele traz de uma forma um pouco diferente mas bem similar as mesmas informações que estão contidas no mapa mental então pessoal nós vamos falar do uso do mapa mental nas atividades pedagógicas não presenciais pode seguir então a gente pode utilizar o mapa mental por exemplo em uma atividade pedagógica que a gente elabore para que o aluno construa o mapa dentro de uma proposta pedagógica elaborada por nós pelos professores e aí na sequência eu vou dar um exemplo disso que eu acho que fica mais fácil de entender a partir do exemplo e a gente também pode usar o mapa por exemplo para fazer o planejamento da nossa disciplina para apresentar o nosso plano de curso ou emenda para os alunos para fazer o planejamento e revisão de projetos eu fiz no projeto PET foi muito interessante se a gente tiver tempo ainda hoje eu posso comentar sobre isso para o ensino numa sala de aula por exemplo numa apresentação como a gente está fazendo aqui então a gente está usando o mapa para a nossa apresentação mesmo a gente pode usar como avaliação e também a gente pode ensinar para o aluno que o mapa ele pode ser utilizado a partir do momento em que o aluno aprendeu no mapa ANP que realizou com a gente por exemplo se ele tiver aderência gostar ele mesmo pode usar com ferramenta de estudo dele então eu por exemplo já há muito tempo utilizo desde o papel na verdade eu não tinha nem conhecia o Coglo eu já fazia mapas mentais em cartulinas em papéis para o meu próprio estudo pode seguir o Cristiano está perguntando aqui sobre o programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre o programa que é o Coglo a gente vai falar pode achar que depois a gente está evoluindo aqui um pouco na parte conceitual mas eu vou navegar com vocês pelo menos em um programa que é gratuito e que eu vou mostrar para vocês como é que vocês criam como é que vocês inserem como fazem esses ajustes de cores e formas como é que importa a figura para deixar que a gente vai navegar nele tá ok se você puder colocar esse agora lá no no Coglo eu acho melhor porque vai ficar mais fácil de ver de visualizar fica melhor para visualizar ele tem bastante palavra aqui a gente fez questão de nessa capacitação de hoje ir para além do do aplicativo né de explicar de falar sobre o aplicativo porque na verdade felizmente o Coglo ele é bastante fácil de de compreender de aplicar ele é intuitivo embora eventualmente a gente tenha problemas no começo né como qualquer coisa que a gente começa a aprender a gente quebra um pouquinho a cabeça normal mas rapidamente vocês vão aprender e então a gente se preocupou muito em dar esse arcabouço teórico e exemplos esse eu considero que esse é um exemplo bastante importante assim para ajudar a entender porque isso não tem disponível né você consegue procurando no no YouTube você consegue fácil alguns vídeos que são tutoriais para para aprender a usar os mapas mentais mas dentro desse arcabouço teórico né das metodologias ativas e pensar numa numa forma de criar uma APNP a partir dos mapas que a gente se preocupou mais com esse foco então aqui por exemplo seria uma atividade pedagógica não presencial que poderia ser de alguma disciplina do eixo APS por exemplo né que trata desse assunto dos modelos de atenção à saúde no Brasil então o objetivo é estudar os modelos de atenção à saúde no Brasil então na primeira semana eu poderia disponibilizar para os alunos uma síntese docente essa síntese pode ser por exemplo um texto meu né docente que eu fiz até três até três laudas não mais do que isso ou poderia ser um podcast ou um videoaula uma videoaula mas uma síntese do professor algo simples e que dali nesse caso eu pensei na divisão de uma turma em quatro grupos sendo que o grupo um estudaria o modelo biomédico hegemônico e o grupo dois três e quatro focaria no modelo da saúde pública ou modelo da saúde coletiva tá todos leriam essa primeira síntese e tirariam dali os conceitos principais sobre o modelo biomédico e o modelo da saúde coletiva então vejam que primeiro ele foi apresentado a um referencial teórico leu e dali ele tirou ele reconheceu e ele reproduziu esses primeiros conceitos no mapa mental esse é o primeiro mapa mental tá depois na segunda semana a gente já faria um aprofundamento então o grupo um que estudou o modelo biomédico ele faria um aprofundamento estudando o termo modelo médico assistencial privatista e os grupos dois, três e quatro que estudaram fizeram o mapa do modelo da saúde pública saúde coletiva aprofundariam cada um nesses conceitos o grupo dois na integralidade o grupo três nos níveis de atenção e o grupo quatro na participação social dali eles fariam pesquisa então eles não estariam mais com aquele primeiro texto simples ou vídeo ou podcast simples que o professor já digamos deu mastigado ali o aluno tem que procurar fazer uma pesquisa sobre esses conceitos e dali ele vai precisar fazer uma seleção uma síntese aí percebam voltando agora no que a Bia explicou sobre a taxonomia de Bloom que ela organiza as funções cognitivas em níveis de complexidade as nossas atividades elas precisam começar com uma demanda mais simples do processo cognitivo que é ler e retirar identificar conceitos para uma demanda mais complexa que é pesquisar resumir sintetizar aí ele vai além na segunda semana na terceira semana aí ele acrescenta isso que ele estudou no mapa que ele fez na primeira semana e aí ele pode refazer o mapa é muito dinâmico né isso é em grupo e é de forma colaborativa através do Coglo eles conseguem fazer como nós fizemos essa apresentação cada um da sua casa e vai acrescentando como no Google Drive por exemplo que a gente faz um texto colaborativo Coglo assim também então aqui em cima a Cris está mostrando as nossas carinhas ali então esse mapa por exemplo está compartilhado entre nós todas que fizemos ele em colaboração então na terceira semana sim aí finalmente é hora de apresentar e aí os estudantes cada grupo vai seria nesse dia nessa terceira semana seria o único encontro síncrono por exemplo dessa atividade e aí os grupos fariam uma apresentação nesse momento o existe aquele momento da aprendizagem colaborativa lembra que eu falei que na na metodologia ativa o aluno não aprende só com o professor nesse momento os alunos estão aprendendo uns com os outros e o professor esse facilitador que elaborou toda essa atividade para que isso acontecesse então teve um momento também de aprender sozinho quando eles foram pesquisar teve um momento de aprender entre eles e nesse momento eles estão lá apresentando o mapa entre eles eu acho que tem uma coisa importante dizer aqui que é assim por que que eu escolhi eu tinha quatro grupos e eu botei um grupo para o modelo biomédico e três para o modelo da saúde coletiva fiz isso intencionalmente porque o modelo biomédico é um modelo hegemônico é um modelo que naturalmente a gente conhece a gente sabe como ele funciona ele está a gente pode não saber dar nome para ele mas como a também Ana Barbosa trouxe aqui a gente tem os nossos conhecimentos prévios então é muito fácil a gente sabe que pela nossa história mesmo de vivência de experiência real com o uso da saúde dos sistemas de saúde no Brasil a gente tem muito mais experiência com o sistema o modelo hegemônico então é fácil de compreender isso é mais fácil a gente tem mais recurso para entender para entender a proposta do modelo da saúde pública da saúde coletiva vai precisar de um pouco mais de esforço então eu botei três grupos ali e além disso é o modelo da saúde pública e da saúde coletiva que a gente tem hoje como o modelo do SUS então após essa apresentação dos mapas a gente pode ter um intervalo e aí poderia ser no mesmo dia ou se fosse o caso numa quarta semana mas sendo possível na mesma semana aí sim é possível fazer um debate com perguntas disparadoras mais elaboradas nas quais você vai precisar de uma função cognitiva maior porque são perguntas são questões mais abstratas né então uma pergunta poderia ser qual o modelo de atenção à saúde que temos no Brasil essa pergunta ela pode ser respondida facilmente se a pessoa disser ah o SUS utiliza o modelo da saúde pública da saúde coletiva então é esse o modelo só que a discussão não para por aí porque a gente tem na verdade no Brasil a gente não tem só o SUS e aí isso vai levar a uma discussão maior então tendo feito todo esse percurso o estudante consegue chegar lá e ter a capacidade de abstração e de diálogo sobre aspectos né mais abstratos mesmo muda o conhecimento para isso ele passou inclusive pelo mapa que concretiza muito as coisas então é muito mais fácil a gente ir do simples né conhecendo os primeiros conhecendo sendo apresentado na síntese né ele é apresentado aos primeiros conceitos depois ele faz o esforço de buscar ele mesmo então vai ficando mais complexo faz as associações monta o mapa concretiza aquilo para depois fazer a abstração e ter um diálogo mais rico sobre aquele assunto ah que bom que vocês estão gostando gente pode pode seguir Cris oi gente e aí a gente vem para o nosso dilema pedagógico né como avaliar através de mapas mentais né será que nós vamos conseguir avaliar será que é será que existem critérios para isso será que existe já algo disponível na literatura para que a gente possa é de fato usar essa ferramenta é como uma forma justa de avaliação né será que já já fizeram a a eleição dos critérios que nós precisamos avaliar e aí nós trouxemos aqui o que nós conseguimos encontrar para te passar Cris e aí tá pequenininho não sei se vocês vão conseguir ver tem como ampliar nós encontramos dentro da perspectiva de avaliação duas formas de categorizar e de elencar o que é importante o professor olhar para ver se o seu aluno conseguiu chegar aos objetivos da construção desse mapa né então na primeira dimensão ele promove a a observação de três categorias são elas a dimensão abrangência a dimensão organização e a dimensão correção na dimensão abrangência nós precisamos ficar atentos se esse mapa mental ele vai conseguir desencadear durante todo o processo de construção dele o foco e a ênfase ou seja se naquela ideia central não se perdeu durante a construção do mapa toda a linha de raciocínio daquele foco inicial e daquela ênfase que tem que ser dada naquele conteúdo e a gente vai conseguir observar isso através da eleição desses tópicos e subtópicos a outra observação que a gente vai precisar fazer é a respeito da organização desse mapa se nós teremos temas ligados ou seja se um tema vai se ligar ao outro e a gente vai ter uma interação eu até tirei a palavra que estava descrita no artigo que era sofisticação na estrutura dos ramos eu achei que sofisticação era um pouco demais porque se vocês quando vocês começarem a treinar se tiverem vontade vocês vão ver que essa sofisticação ela só vai acontecer depois de um tempo de caminhada porque essa sofisticação não acontece e eu sou a pessoa mais é acho que a pessoa que pode falar isso com mais tranquilidade porque eu tive muita dificuldade de construir esses ramos mais ou menos sofisticados mas ele pede lá essa organização sofisticada uma estrutura de ramos sofisticada então eu acredito que essa estrutura de ramos que ele fala é justamente isso que a Cris falou que esses ramos eles tem que a gente tem que pensar nas sinapses que os neurônios fazem então eu acho que se a gente pensar nesse caminho das sinapses a gente consegue passar para o nosso papel ou para o nosso programa a nossa intencionalidade então isso eu achei bastante pertinente aqui dividir com vocês eles também colocam como um aspecto para ser observado dentro desse quesito organização loops de feedback feedback o que seria um loop de feedback eu não conhecia essa terminologia loops de feedback são entendidos como laços que ligam conceitos posteriores a conceitos prévios no mesmo tópico ou subtópico vocês podem perceber que aqui um pouco mais abaixo quando a gente vai falar aqui de estrutura eu coloquei uma imagem aqui então essa imagem é uma imagem é um é como se fosse um cérebro sendo iluminado e isso tem a ver com o que? com a imaginação com a criatividade então ele pede para que a gente observe esses loops de feedback se vai haver uma inter-relação entre os tópicos que vão vir anteriormente e os que vão vir posteriormente e esses elementos de ligação que a gente vai usar se eles vão fazer sentido e aí eles dão esse nome de loops de feedback e a correção a correção ela vai precisar não fugir de elementos científicos que esses mapas tem que ter né e ele não pode ter também equívocos ou seja a ideia na construção do mapa no desenvolvimento daquele conteúdo não pode trazer equívocos quando Elisa e eu trabalhamos com mapa conceitual em NME nós pedíamos né que os alunos né Elisa fizessem depois que eles elencassem os conceitos a gente pedia para que eles fizessem o desenvolvimento desse conteúdo né o desenvolvimento dessas palavras-chave então existem em alguns programas é coisas é a possibilidade de se fazer até mesmo ficheiros então vamos lá se eu elenco loops de feedback o aluno pode puxar um ficheiro e ele vai dizer o que vai dar a definição do que é ficheiro vai fazer essa essa complementação vai fazer essa elaboração desse raciocínio isso pode ser algo a ser pedido pelo professor né e aí para essa dimensão né você pode ter uma uma você pode avaliar através de conceitos e aí você pode usar excelente muito bom bom fraco e você vai fazendo essa essa categorização da qualidade daquele mapa que está sendo apresentado para você nessa outra dimensão nessa outra possibilidade de avaliação nós temos também uma observação na estrutura na exploração na comunicação nas ligações e na amplitude vocês vão ver que elas essas duas possibilidades de avaliar elas dão para a gente mais ou menos a mesma a mesma o mesmo significado né mas talvez nessa segunda possibilidade a gente tenha um maior uma maior atenção para alguns quesitos na observação da estrutura como a capacidade imaginativa e a capacidade de criatividade desse nosso aluno nós podemos avaliar através do mapa né se houve a conexão correta entre as palavras chave e as imagens se ele conseguiu fazer esse estabelecimento se a comunicação ela fluiu né se existe uma comunicação coerente também entre as palavras chave e as imagens se as ligações através de cores códigos e links elas estão apropriadas e se existe uma conexão quando você pensa no sentido da amplitude daquela mensagem daquele mapa se existe uma conexão no conjunto dessas ideias que estão apresentadas aí e aí você pode graduar e qualificar o seu mapa através de uma graduação aonde o nível 4 é aquele mapa mais elaborado e o nível 1 é aquele mapa menos elaborado né e nós também percebemos né do Cris vai até falar isso um pouco mais adiante é como aquela capacidade de aprender a realizar várias funções em um ambiente dinâmico então o mapa o mapa mental ele nos dá essa possibilidade de experimentar um ambiente dinâmico ele é um ambiente dinâmico ele é um ambiente interativo ele possibilita que os alunos né consigam consigam trabalhar múltiplas inteligências né de uma forma que ele consiga sobreviver e prosperar então o mapa ele vem com essa mensagem de um desenvolvimento de inteligência em que esse aprendiz ele pode através dessa prática pedagógica construir uma habilidade que é própria do ser humano que é essa capacidade de realizar muitas coisas ao mesmo tempo que elas vão ser visualizadas através de um trabalho que se chama mapa mental que ele é colorido que ele traz movimento que ele traz conexão que ele traz colaboração e que ele traz uma explosão de conteúdos que dão a esse aprendiz a oportunidade de desenvolvimento e de aprofundamento do tema que possa estar sendo estudado pode sim Cris Oi gente então agora a gente eu vou pedir para Cris pode avançar e ela vai interromper essa essa apresentação para que a gente entre no mapa conceitual e aí eu vou começar a apresentar aqui para vocês também vou ficar sem poder vê-los e qualquer coisa vocês sinalizem pelo áudio eu não vou poder ver nem vocês nem ao cheque tá bom muito bem eu vou abaixar aqui vocês estão vendo minha área de trabalho estamos sim então eu vou começar eu fiz o download eu tenho o download do Cmap Tools que é a ferramenta que eu utilizo para a confecção de mapas conceituais e é a que eu peço aos alunos que também utilizem eu vou falar um pouquinho dentro dos mapas que existem outras formas de fazer mapa conceitual também porém o Cmap Tools ele é uma ferramenta que tem toda a lógica do mapa conceitual quando a gente pega às vezes um outro software e aí a Bia vai falar um pouco sobre isso mais na frente às vezes há uma confusão entre mapa conceitual e mapa mental eu já vi eu até busquei também eu sempre uso o Cmap mas eu acabei buscando para dar alternativas de aplicativos e software que pudesse usar para fazer o mapa conceitual e praticamente todos eles faziam mapa mental então ainda tem um pouco essa confusão conceitual em relação aos dois daí eu prefiro continuar usando o Cmap Tools que ele tem muito a lógica do que é um mapa conceitual quando a gente abre o Cmap Tools ele aparece essa janelinha geralmente ela aparece assim pequenininha mesmo estou ampliando aqui para vocês virem melhor e ele abre com essas funcionalidades aqui porque o IHMC que é o site que hospeda o software e a gente pode fazer o download gratuitamente ele permite que você faça o download então você tem no seu computador a ferramenta para ser utilizada e aí cada vez que você salva é salvo numa pasta do seu hardware você pode salvar em nuvem como está aqui mapas conceituais em nuvem você tem vários modelos de Cmap nos servidores do IHMC tem outras funcionalidades aqui como favoritos históricos e busca então eu tenho a pastinha aqui capacitação IFRJ que abre essa outra janelinha é importante a gente olhar aqui que tem vários arquivos eu vou organizar esses arquivos vou usar várias ferramentas aqui do desse programa para poder mostrar para vocês o funcionamento mesmo de todos os recursos então a gente tem aqui coisas que a gente pode ir fazendo com essa página e uma delas é a organização dos ícones eu vou organizar por tipo para que vocês vejam que naquele mapa que apareceu no PowerPoint por trás dele eu vou mostrar para vocês tem vários outros tipos de arquivos então por exemplo esses arquivos aqui são mapas conceituais que vão estar dentro do mapa principal aqui a gente tem um arquivo do Word a gente tem um arquivo em PDF a gente tem várias imagens em formatos diferentes PNG e JPEG e a gente tem alguns links também então eu vou abrir agora o mapa que vocês viram rapidamente que é esse aqui mapa conceitual capacitação e FRJ qualquer coisa vocês me interrompem aqui eu posso aumentar o tamanho do mapa para uma visualização melhor ele pode não caber a gente vai ajustando e a primeira coisa que eu queria que vocês prestassem atenção nessa imagem nessa janela é que tem aqui mapa conceitual capacitação e FRJ todo mapa ele parte de uma pergunta então quando a gente quando a gente abre se eu vier aqui em propriedades quais são as propriedades desse mapa o nome do recurso é mapa conceitual capacitação e FRJ vocês viram quando eu cliquei o tipo de recurso ele é um mapa por isso tem esse iconezinho a questão focal é o que nos interessa saber neste momento sobre mapas conceituais eu posso colocar palavras-chave a respeito desse mapa o idioma editar autor organização o e-mail isso aqui também é o meu login na plataforma do IHMC onde eu posso colocar e ele está na nuvem também data de criação data de modificação então a primeira coisa sobre mapas conceituais é que eles partem de uma pergunta todos os mapas que eu vou mostrar aqui para vocês eles partem de uma pergunta e uma das formas só para pegar o gancho que a Bia acabou de falar em avaliação uma das formas de avaliação é exatamente saber se ele respondeu a pergunta para a qual ele foi feito então o mapa conceitual eu vou ler primeiro o mapa todo e depois a gente vai abrindo as abinhas dele então o que nos interessa saber neste momento sobre mapas conceituais que o mapa conceitual é uma ferramenta para o ensino aprendizagem nos interessa saber que o mapa conceitual se aplica às APNPs que é a razão de nós estarmos aqui virtualmente o mapa conceitual ele tem um vasto referencial nós vamos falar sobre isso também nos interessa saber que o mapa conceitual pode ter várias aplicações como avaliação então a gente pode usar como avaliação na disciplina a gente pode utilizar como anotações de aula para nós para a gente estudar ou sugerir que os alunos estudem e aí isso pode ser também o produto de uma aula essas anotações que os alunos fizeram para uma discussão posterior e pode ser utilizado como apresentação de conteúdos que é o que a gente está fazendo aqui agora então esse mapa ele é um mapa bastante simples as colegas falaram da questão das cores por exemplo o mapa conceitual pelo Cmap Tools quando você cria ele por exemplo se eu vier em arquivo novo Cmap vai aparecer essa interface eu clico duas vezes e eu já tenho uma caixinha para começar a digitar mapa conceitual e aí o que eu faço com essa caixinha se eu clico nela vai aparecer essa setinha e eu puxo a PNPs o interessante quando a Bia falou ela falou sobre transformar os substantivos em verbos na taxonomia de Bloom e uma das coisas que a gente tem que se chama esse pedacinho aqui que são os conectores os conectores quase sempre são verbos passem a prestar atenção agora nos mapas que vocês veem que quase todos são verbos então a gente qual verbo que a gente poderia colocar aqui mapas conceituais podem ser usados nas APNPs é um conector um pouco grande é só um ensaio mas o verbo está aqui e as APNPs a gente vai fazendo também as nossas considerações sobre isso esse é o estilo básico do mapa conceitual a partir do CEMEP porém vocês vão ver que eles podem ter outra carinha exatamente no sentido ele vai perguntar se eu desejo salvar vou dizer que não exatamente no sentido que as colegas colocaram que o nosso cérebro ele tem registros diferentes a depender da apresentação estética daquilo que nós estamos vendo então esse é o mapa básico que o CEMEP nos oferece com essas cores desta forma vocês vão ver que em alguns momentos vão ter setas ou não eu vou falar sobre isso também mas isso daqui já tem algumas alterações minha por exemplo negrito onde eu quero que seja chamada atenção uma letra diferente onde está o conceito principal então quando a gente olha para um mapa é importante que seja facilmente identificável de onde ele partiu e aqui a gente vê que ele parte desse conceito que está hierarquicamente superior mapa conceitual outra coisa que eu chamo atenção é essas caixinhas que vocês estão vendo aqui cada caixinha dessa é aquele outro elemento deixa eu achar aqui para vocês essas caixinhas aqui esses ícones eles estão aparecendo aqui e eles vão representar imagens como é aqui outro mapa como é aqui ou links para outras quanto para fora do CEMEP quanto para que já está um arquivo dentro do mapa então vamos agora para cada perninha como eu chamo as diferentes ramificações a primeira perninha é que é uma ferramenta para o ensino aprendizagem então vamos explorar melhor essa ideia do mapa conceitual como ferramenta e aí ele abre um novo mapa e vocês podem ver que aqui tem essa setinha que me faz voltar exatamente para o mapa anterior então aqui eu volto para esse daqui vou aumentar um pouquinho então a pergunta desse mapa quais são as bases conceituais dos mapas conceituais porque a gente tem bases conceituais antes de falar sobre o conteúdo eu chamo a atenção para a forma aqui a gente já tem um fundo que destaca alguns dos conceitos a gente tem cores diferentes que devem ter algum significado e a maioria do tracejamento dele tem as setas quando você tem um mapa um pouco mais cheio de informações e principalmente quando você tem cruzamento de informações as setas elas ajudam a direcionar a leitura assim como no mapa mental o mapa mental ele tem a sugestão da leitura em relógio no sentido do relógio o mapa conceitual ele não tem exatamente uma o início da sua leitura então eu me habituei a fazer a leitura do mapa como a gente lê da esquerda para a direita mas isso eu poderia começar por aqui também mas como eu começo por aqui de alguma maneira ele faz esse caminho da esquerda para a direita então vamos lá mapas conceituais são ferramentas de aprendizagem significativa já falamos sobre aprendizagem significativa mas aí para demonstrar aqui o uso da imagem atrelado ao conceito eu clico aqui e mostro para vocês a tirinha do Calvin o que o Calvin diz para a professora dele ele diz o seguinte aumento aqui a professora está no quadro ele chama a professora senhorito Ormwood sim Calvin você pode me apresentar o material mas não pode fazer eu me importar então essa tirinha do Calvin tem muito a ver com aquela parte da taxonomia que a Bia falou que é a questão do domínio afetivo a gente não quer só apresentar materiais para os nossos alunos a gente quer que efetivamente eles se importem e em si importando eles aprendam outra característica das bases conceituais para o mapa é exatamente seu marco teórico que vem com David Auswell ele que traz toda essa ideia da aprendizagem significativa não dos mapas mas os mapas que estão tem um áudio aberto que está fazendo uma batucadinha aqui no meu ouvido ele tem o David Auswell como o principal referencial teórico médico psicólogo foi ele que desenvolveu a TIT e a nossa teoria da aprendizagem significativa o marco teórico do mapa conceitual ele pressupõe três questões importantes são os conceitos por isso ele leva esse nome de mapa conceitual as relações entre esses conceitos e a questão focal que foi o que eu chamei a atenção de vocês no início quais são as bases conceituais dos mapas conceituais então precisa ter uma questão focal para responder a essa questão com o mapa então seguindo a leitura são ferramentas de aprendizagem significativa na formação em saúde permite a apreensão dos conceitos de saúde permitindo melhor organizar o conhecimento em saúde então a gente tem conceitos mas a gente quer que o nosso aluno organize o seu conhecimento e aqui eu trago uma outra funcionalidade do CEMEP que é fazer o grande nó tá vendo esse íconezinho aqui quando você tem uma série de conceitos como esses aqui a gente pode agrupar essa ferramenta aqui grande nó pra isso eu teria que ter selecionado vários conceitos eu venho aqui e consigo criar mas no caso desse daqui que já está anexado se eu clicar em ferramentas e grande nó eu poderia desanexar esses subconceitos como aqui também eles aparecem depois a gente vai ver então qual seria essa organização do conhecimento em saúde apropriação do método após o cumprimento das etapas teve um momento que elas também falaram essa questão das etapas as etapas elas estão sim relacionadas aos níveis de complexidade então a Maurem foi mostrando primeiro um vídeo ou um podcast sobre o tema e dali você pega um artigo e dali você desenvolve vai fazendo aquele crescente em relação aos verbos né da taxonomia então a primeira questão é a apropriação do método após o cumprimento das etapas a gente não chega de cara com o mapa a gente estabelece uma série de etapas daquele aprendizado para que o mapa ele possa ser efetivamente algo em processo né então as etapas elas vão ele pode até estar em mais de uma etapa mas as etapas elas precisam estar claras e definidas junto com os alunos o segundo que eu acho interessantíssimo nesse processo de conhecimento é o surgimento de conceitos correlatos ao tema que não teriam sido abordados no fluxo da disciplina isso é muito comum de acontecer no mapa e uma experiência que eu já tive várias experiências com isso assim de eu ser apresentada a determinados conceitos na elaboração do mapa dos alunos e dois que eu me lembro assim que foi muito interessante que foi o conceito de cisgênero foi a primeira vez que eu ouvi foi no mapa de um grupo de alunas da terapia ocupacional e isso foi sei lá cinco anos atrás né já faz tempo que eu não dou essa disciplina cinco quatro por aí então conforme os alunos eles vão aprofundando eles vão chegando em lugares que até a disciplina não tinha proposto então eu estava falando de humanização eles fizeram um trabalho sobre gênero e chegaram nesse termo termo que eu ainda não conhecia à época então surgem conceitos correlatos porque o fluxo ele vai muito pelo interesse do aluno o terceiro seria o aprofundamento do tema suscitado pela questão norteadora porque ele precisa fusticar aquilo tudo para poder dar conta do mapa e a possibilidade de um olhar acadêmico sobre o problema mas também um olhar propositivo porque conforme ele vai abrindo caminhos para fazer o mapa ele vai também encontrando soluções a gente vai falar um pouco sobre isso quando falar da questão das etapas e do arco de magueres que é base também metodológica para nesse trabalho bom os conceitos de saúde eles são melhor analisados em função da metodologia o que constitui um desafio a metodologia segue algumas etapas e finaliza com a elaboração de uma apresentação no relatório e com a criação do mapa conceitual quais seriam os desafios de usar essa metodologia e aí eu digo não só do mapa conceitual mas também do mapa mental vamos dar uma olhada aqui quais seriam esses desafios e aí aqui vocês veem o mapa já um pouquinho mais colorido embora o fundo seja branco qual é a diferença de colocar essas cores são essas perninhas que acabam sendo melhor diferenciadas porque eu tenho três elencado aqui três desafios que eu coloquei em negrito o desafio com esses conceitos com o tempo e com as metodologias ativas então qual seria o desafio no uso das metodologias ativas elas permitem propor estratégias baseadas na realidade estratégias resolutivas elas permitem formar profissionais mais sensíveis à realidade elas permitem busca de soluções de forma autônoma mas a gente tem o desafio porque nós não fomos formados nas metodologias ativas então para usar as metodologias ativas a gente precisa se apropriar das metodologias ativas mas elas têm essas vantagens o outro desafio é gerenciar o tempo o tempo vai ser organizador e ao mesmo tempo é fazer parte do processo da construção quando a gente fala em etapas a gente está falando em tempo então ele organiza as etapas e ele é o processo de construção ele está no processo de construção dessas etapas isso pede espaço nos currículos e flexibilidade flexibilidade inclusive com os conteúdos afinal de contas quando um aluno chega com um termo novo você precisa dar conta daquele termo também então gerenciar o tempo nesse processo ele é um desafio e o outro desafio é pela profundidade de conhecimento necessária sobre os conceitos para que esses conceitos se articulem adequadamente considerando a vasta rede conceitual do ensino na graduação em saúde então aquelas etapas que a Bia mostrou de apropriação dos conceitos aquele caminho que a Maurem fez de aumentar o nível de complexidade isso tudo exige é exigido porque esses conceitos eles precisam se articular adequadamente e a gente sabe que no ensino de graduação em saúde a rede conceitual para um objeto de estudo ela é enorme então tanto o recorte desse objeto quanto o uso dele ele exige para que os conceitos se articulem uma profundidade de conhecimento eu vou voltar por aqui agora nessa setinha do voltar voltei para cá para o mapa anterior e aí eu falei aqui das etapas já tinha falado para vocês sobre o nó essas etapas aqui elas são etapas que eu utilizava na disciplina de humanização e saúde então a gente tinha a construção do mapa conceitual no grupo que seguia essas etapas aplicação de um questionário para um respondente com determinadas características que já estavam postas previamente para os alunos a eleição de um caso adivinhando se um grupo de cinco alunos tinham cinco questionários eles tinham que eleger um caso a partir daquele caso eles elaboravam a questão norteadora faziam uma busca ativa pelo referencial teórico e em seguida faziam o estacionamento dos conceitos esse estacionamento dos conceitos no mapa mental ele está relacionado a questão da seleção dos conteúdos então por exemplo aqui tem uma imagem do que é o estacionamento dos conceitos esse estacionamento ele está feito no próprio CEMAPS mas ele pode ser feito em qualquer lugar no caderno enquanto a gente faz uma anotação de palestra então você estaciona os conceitos que na verdade são palavras-chave que te levam a entender melhor o conteúdo isso é uma forma de começar o mapa conceitual e esse aqui que eu falei o tal do grande nó que você faz e desfaz aqui na ferramenta grande nó vamos subir essas etapas então são finalizadas com a elaboração e apresentação do relatório e a criação do mapa usando o software CEMAPTools então nesse quadradinho aqui eu posso direcionar vocês para a página do IHMC onde a gente tem aqui CEMAPTools download CEMAPTools e vai aparecer aqui você pode fazer um download para quem for fazer recomendo fazer com o nosso login institucional que algumas funcionalidades a mais para o professor mas é só o CEMAPTools então aqui eu coloquei os mapas conceituais foram construídos com o software CEMAPTools mas não apenas a gente pode usar o PowerPoint a gente pode usar o caderno a gente pode usar o papel de pão se ainda embrulhássemos com o papel que não é mais o caso mas acaba sendo uma figura de linguagem para dizer que pode ser sim em qualquer lugar então mostro aqui para vocês esse aqui é o meu caderninho ontem até nós brincávamos numa reunião que caderninho existia mais é mentira então esse aqui é o meu caderninho quase todas as aulas eu faço esse tipo de rascunho ou eu faço esse tipo de estacionamento no caderninho também porque são palavras que eu sei que vão me ajudar se eu quiser montar um mapa conceitual ou retornar a essa ideia de organizar o meu pensamento a partir daquele conteúdo vou voltar aqui então nós vimos que é uma ferramenta para o ensino aprendizagem em seguida a gente vai ver que eles se aplicam às APNPs então qual é a nossa atual referência em relação às APNPs eu coloquei aqui esse ícone que me leva para um outro link que é o link das contribuições da comunidade do IFRJ que vai seguir para o consulpe então foi a partir desse documento que eu retirei algumas das informações para o próximo mapa das APNPs que é esse daqui então o que eu tenho aqui nesse mapa me avisem se eu estiver correndo muito o que eu tenho aqui nesse mapa também tem um pouquinho mais de cor o conceito principal ele está em destaque aqui na cor rosa eu tenho aqui mais três perninhas que eu posso observar para compreender o que são as APNPs porque essa é a pergunta o que são as APNPs as APNPs o que elas significam atividades pedagógicas não presenciais por que não presenciais elas são não presenciais em virtude das restrições sanitárias e do distanciamento social preferencialmente serão oferecidas de forma síncronas abordando temas transversais então observe que eu estou falando alguns termos que não estão presentes aqui isso é uma característica tanto do mapa mental quanto do conceitual ele depende sim do autor ele depende do apresentador por isso que é bacana a gente utilizar como ferramenta pedagógica porque se você pegar o mapa sozinho e usar num diálogo com os alunos porque se você pegar o mapa sozinho ele pode não fazer total sentido para você quando o aluno apresenta às vezes ele se mostra numa riqueza muito maior do que o que ele está efetivamente apresentando então nós temos aqui a questão do não presencial significa também pedagógica principalmente por serem desenvolvidas e acompanhadas por docentes elas permitem a manutenção de acesso à educação universal inclusiva e de qualidade a manutenção da oferta de conteúdos de aprendizagem previstos no PPC do curso e a manutenção de contato e vínculo com o estudante as APNPs elas incentivam os estudantes a permanecerem no curso e a não evadirem então por essa razão nós estamos aqui também nos capacitando na parte de atividades o documento nos diz que elas podem ser disciplinares transdisciplinares multidisciplinares e interdisciplinares quando eu digo que elas podem ser interdisciplinares a gente pode estar falando por exemplo aqui eu abri um documento do Word a partir do mapa de um documento não falando do documento mas aqui abrindo um documento onde eu vou falar sobre a possibilidade de uma atividade interdisciplinar então quando a gente faz uma proposta de APNP envolvendo o mapa a gente está falando de etapas esse documento aqui por exemplo é uma proposta com três disciplinas pensando no sétimo período da fisioterapia idoso, família e sociedade saúde do idoso NMS então o que eu proponho essa atividade ela vai ser em etapas ela vai ser realizada em pequenos grupos ela vai abordar temas das disciplinas que se complementam ela vai combinar com a confecção do mapa conceitual vai usar como metodologia o arco de maguerês e como plataforma o Google Classroom então não vou ler isso daqui mas o que eu destaco a gente precisa pensar a dinâmica a gente precisa pensar no uso da sala de aula do Google a gente precisa pensar se vai haver encontros síncronos na confecção desse na hora desse processo a gente precisa estabelecer qual é o produto esperado e deixar claro para os alunos importante aquela ferramenta rubrica do sala de aula para deixar explícito o objetivo a ser alcançado em cada etapa então aqui nas etapas eu vou seguindo o arco observação da realidade e vou dizendo o que eu vou usar lá no Google Classroom atividades eu vou criar uma pergunta eu vou fazer com que os alunos discutam essa pergunta já que eles podem responder uns aos outros eu vou com base nessas respostas elencar os pontos chaves que é o segundo ponto do mapa e aí eu estou ainda numa atividade assíncrona na teorização eu tenho lá a pasta da turma no Google Drive para colocar os artigos e também pedir aos alunos que agreguem novos artigos a esta pasta e nas hipóteses de solução aí eu ainda tenho uma atividade assíncrona aplicação da realidade primeira etapa do mapa conceitual e aí a postagem na sala de aula como atividade e eu vou avaliando se eu atribuo nota ou não de acordo com aquelas funcionalidades também do Google Classroom e o que observar além do mapa a gente pode observar se o grupo trabalhou de forma integrada como que ele consegue expressar e transmitir os conceitos a qualidade do referencial teórico a forma como eles apresentam que também mostra o quanto eles se apropriaram do tema e a compreensão e a profundidade então a gente tem aqui essa possibilidade com as APNPs outra questão que fala do arco ainda voltando aqui porque eu pulei eu vim para cá para as APNPs mas eu me lembrei agora do arco voltei aqui para mostrar para vocês um mapa que não está muito legal que às vezes a gente recebe ou a gente começa um mapa sem que ele fique muito adequado então o que eu mostro aqui esse mapa ele tem a seguinte pergunta quais as vantagens do uso do arco de maguerins e quando a gente observa ele a gente vai ver que ele começa aqui ele é proposto por Bordenave Pereira e ele tem etapas quais são as etapas do arco de maguerins a observação da realidade pontos-chave teorização hipótese solução aplicação realidade então a pergunta seria qual a vantagem de se utilizar o arco só que aí o mapa segue falando permite a identificação conceitos básicos do tema conexões para criar rede teóricas a gente sente falta do que dos conectores das frases de ligação sem as frases de ligação o mapa ele não tem essa possibilidade de ser facilmente compreendido nem mesmo com o autor então mesmo que eu leia aqui se eu não disser muita coisa ele fica impossível de ser compreendido então o mapa ele precisa das frases de ligação então permite avaliação processual mediadora ok com acompanhamento do docente atividades previamente planejadas audicente sua produção de conhecimento não vai fazer sentido se eu não utilizar os conectores adequados e tem uma funcionalidade que aparece aqui do lado que é interessante também de se explorar se eu clicar nesse verdinho aqui veja que aparecem os conceitos aparecem os conceitos desse mapa aparece o outline do mapa e vocês estão vendo aqui que tem uma interrogação exatamente porque ele não está dando conta de identificar do que é que está se falando então o próprio CEMEP mostra que há uma lacuna nessa identificação porque você não está identificando exatamente o que você está falando a falta das frases de ligação então aqui tem uma interrogação tem as frases que está faltando frases de ligação aqui você tem os conceitos Oi não consegui entender não essa parte de frases de ligação das lacunas você pode explicar melhor? Sim então deixa eu sair desse mapa que a gente vai ver melhor porque esse é um mapa que não é para se para se seguir vamos ficar aqui nesse que é o principal se eu vier aqui editar formatar essa é a parte do menu e aqui na lateral a gente tem essa funcionalidade nesse verdinho aqui quando você tem um mapa você tem os conceitos deixa eu mostrar uma outra coisa aqui é vocês estão vendo aqui esse menu de editar deixa eu fechar aqui que é melhor para visualizar selecionar conceitos então esses que foram selecionados são os conceitos estão nas caixinhas maiores agora eu vou selecionar cliquei para tirar a seleção vou selecionar as frases de ligação então eu tenho aqui as frases de ligação tirei a seleção conectores são os tracinhos estão ligando as frases de ligação e os conceitos e eu posso selecionar tudo ok então quando a gente tem um mapa a gente tem essas pequenas frases que ligam um conceito a outro naquele mapa que eu mostrei faltavam algumas frases de ligação então identificação conceitos básicos do tema qual a relação entre este conceito e este conceito sem a frase de ligação eu não tenho clareza sobre essa ligação e a relação entre os conceitos é um dos pressupostos do mapa conceitual então voltando a esse quadradinho verde o que que eu tenho aqui eu tenho algumas proposições que é quando eu digo que ele tem aplicações como avaliação aqui ó aplicações como avaliação aplicações como apresentação de conteúdos aplicação como anotações de aula e aplicações como produto vê aqui de uma aula então ele vai listar aqui quais são as proposições que eu estou fazendo entre os conceitos para isso ele coloca aqui as frases de ligação eu posso também observar quais são as frases de ligação que eu utilizei nesse mapa mas você que digitou ali naquela tabelinha ou ele que te oferece ele faz isso automaticamente ele faz isso automaticamente então isso aqui a gente não não mexe a gente só a gente pode estar vendo aqui embaixo exportar como texto isso é interessante inclusive para você observar como que os conceitos estão sendo relacionados a determinados links então eu falei esse primeiro mapa ele é um mapa simples a palavrinha como ela está se dirigindo a quatro ela está fazendo quatro links como a gente pode ver aqui como avaliação como anotações de aula como apresentação de conteúdo como produto de uma aula quando a Bia fala da complexidade isso é algo que pode ser observado aqui isso é meio que uma estatística de como o mapa está desenhado eu tenho os conceitos e eu tenho quantos links a quantos links ele se relaciona o outline ele vai dizer da estrutura dessa árvore do mapa então são esses quatro itens que a gente visualiza visualiza a lista do CEMEP que nos dá um pouco do panorama palavra a palavra conceito a conceito frase de ligação e tudo mais que você colocou no mapa então você tem aqui os conceitos você tem as frases de ligação e você tem as proposições que é conceito frase de ligação e o novo conceito clareou um pouquinho? muito obrigada então vamos seguir aqui para essa perninha aqui que é nos interessa saber que o mapa conceitual tem um vasto referencial eu cito um deles na verdade eu cito porque eu recomendo aos alunos que vão fazer mapa conceitual que assistam esse vídeo esse vídeo é de um colega nosso do Federal do Espírito Santo é um vídeo muito interessante é o professor Henrique Monteiro Cristóvão e ele faz exatamente esse vídeo para uma disciplina de educação à distância introdução aos mapas conceituais aplicados à educação é um vídeo que eu recomendo para os alunos assistirem para inclusive indo tirar tirarem dúvidas enquanto eles estão confeccionando o mapa então essa é uma referência tranquila de abordar a gente tem aí eu abro aqui um outro artigo arquivo que já é um PDF algumas referências clássicas para o estudo dos mapas conceituais então a gente tem o Marco Antônio Moreira que é do Rio Grande do Sul ele é um físico e ele é uma das maiores um dos maiores estudiosos dos mapas conceituais aqui no Brasil tem vários livros lançados tem alguns aqui depois eu posso mostrar para vocês a gente tem o texto do Joseph Novak que foi quem fez o próprio CEMAP então ele é um pesquisador sênior do IHMC então uma referência dele é sempre uma referência importante para a questão do mapa conceitual aqui algumas outras enfim a gente usou aqui para para falar sobre isso e uma referência que eu também sempre indico porque às vezes é difícil a gente pensar em modelos ou formas de utilizar o mapa conceitual essa revista que é aprendizagem significativa em revista quase todos os artigos eles vão utilizar uma determinada ferramenta de aprendizagem significativa e o mapa conceitual com muita frequência então também é uma referência interessante para a gente buscar ideias para a confecção do mapa lembrando que quem mais publica nessas revistas é o pessoal de exatas eu me lembro de um dos congressos que eu fui eu era a única que mostrava o mapa conceitual aplicado a formação em saúde então é bastante utilizado nas disciplinas de exatas até porque como o Moreira é um físico as referências que ele traz são muito dessa área o mapa conceitual ele pode ter várias aplicações como avaliação notação de aula apresentação de conteúdo e produto de uma aula então como avaliação eu queria mostrar para vocês dois mapas desenvolvidos em duas disciplinas diferentes que são as disciplinas onde eu mais usei foi a disciplina de humanização e saúde e a disciplina de NMS 5 em 1900 e bolinha quando eu ainda dava essa disciplina então esse mapa aqui é um mapa que eu tenho muito carinho por ele porque eu me lembro que no início lembrando que esses alunos e alunas elas estão no terceiro ou segundo período quando eu dava na época desse mapa eram todos do terceiro período ainda não tinha havido a modificação no currículo da terapia ocupacional então eram todas do terceiro período então você pensar o nível de complexidade que um aluno no terceiro período pode chegar a partir de uma proposição é muito bonito assim eu tenho um carinho muito grande por esse outros mapas surgidos nesse período porque quando eu apresento a proposta a gente leva metade levava metade da disciplina para chegar para a culminância no mapa por várias etapas a leitura de artigos a discussão aquilo que eu mostrei um pouco das etapas e os alunos eles morriam de medo porque eles achavam que nunca iam conseguir fazer esse negócio não, não dá a gente não vai chegar nisso porque eu mostrava vários exemplos inclusive uns que não estavam bons outros que estavam bem feitos depois de um determinado tempo de produção eu passei a mostrar como exemplo mapas feitos na própria disciplina que assim quebrava de vez essa ideia de que não vamos conseguir seus colegas todos também tinham a mesma ideia e conseguiam então o que é bacana nesse mapa aqui é bacana porque a disciplina é disciplina de humanização e saúde a respondente que foi buscada pelos alunos era uma pessoa que morava que estava em situação de rua e a partir dali eles começaram a observar as vulnerabilidades dessa pessoa por vários fatores o fato delas terem adquirido doenças contagiosas como tuberculose e aí era característico da respondente aqui em momento nenhum cita o respondente porque o respondente ele era o start de uma ideia então a condição de saúde aparece mas de forma alguma há qualquer identificação de quem é essa pessoa porque ela passa a ser a partir dali a base para o estudo o início da história e o início da história para eles foi como como se dá o cuidado humanizado a essa população em situação de rua e aí eles chegaram em algo que nós não havíamos falado na disciplina que eram eram os consultórios de rua então não faz parte da emenda da disciplina falar em consultórios de rua só que no momento em que esse aluno traz esse mapa a gente contextualiza que uma das formas de atuação do profissional de saúde na atenção básica é o consultório de rua e aí eles trabalharam também o conceito de territorialidade enfim é um mapa que ficou muito legal pela pela riqueza de conceitos que ele pôde abordar um outro mapa que foi feito aí na disciplina mais específica da físio que é NME 5 falou por exemplo da doença de Parkinson então na verdade foi um estudo sobre a patologia que foi sendo trazido como um resumo em forma de mapa para exemplificar não só características da doença mas também a forma como a fisioterapia vai intervir e aí eu chamo atenção aqui nesse mapa uma coisa interessante que vocês se buscarem exemplos vão conseguir encontrar e vai chamar atenção de vocês que é para isso daqui então quando a gente tem um mapa com essas linhas que se cruzam isso significa que o aluno pode compreender e às vezes não é nem só uma linha que cruza é uma linha que sai da esquerda e vai lá para a direita isso significa que o aluno foi capaz de fazer aquelas conexões que a Bia falou mais cedo ela falou usou uma expressão que foram os loops de feedback então isso me remete também a essa ideia do mapa conceitual de que um conceito em determinado ponto se você está falando de um assunto amplo certamente ele se conecta com outro conceito que pode estar longe e aí você tem essa possibilidade também de fazer uma linha em curva vou mostrar para vocês que também há essa possibilidade então isso daqui essas linhas se cruzando nada mais é do que o mapa conversando com ele mesmo dentro do mapa os conceitos se relacionando com outros conceitos então não há não há pecado algum pelo contrário é desejável que o mapa tenha linhas de que se cruzem porque significa que o aluno foi capaz de fazer uma conexão entre conceitos aparentemente distantes e para finalizar o mapa conceitual ele instiga derivações e aí porque eu já estava trabalhando com o mapa conceitual eu cheguei num outro formato de apresentação visual de conceitos que foram as mandalas da saúde tem alguns artigos que falam do uso da mandala na saúde como uso terapêutico nesse caso aqui foi o uso educacional até porque também existem programas para criação de mandalas então eu deixei os alunos livres para fazer através do software ou desenhar como elas quisessem esse mapa a gente fez também um artigo para essa revista de aprendizagem significativa e a ideia era falar de que é um outro conceito da aprendizagem significativa que são as unidades de ensino potencialmente significativas quando a gente pensa em etapas dentro da nossa disciplina que vão crescente para o aluno conseguir se apropriar daquele conceito a gente precisa apresentar de maneiras diferentes então a primeira parte da disciplina de humanização ela tinha filmes para a gente discutir notícias de jornal para a gente discutir sobre a questão da saúde coletiva e as cartilhas da PNH e a partir disso tudo eles iam tecendo ali uma rede de conceitos no caso além do mapa que fica para a segunda parte da disciplina a tarefa para o primeiro módulo foi a confecção de uma mandala e essa é uma delas mas a ideia que está subjacente à confecção dessa mandala é a mesma do mapa conceitual por isso que eu chamo de uma derivação a pergunta para todos os alunos era a mesma o que é a humanização e aí eles iam colocando cada uma das anotações que eles faziam em sala de aula aquilo que eles tiravam das das outras ferramentas como do filme por exemplo alteridade era um filme que a gente assistia a respeito de um médico que era muito duro e depois que ele tem câncer ele começa a se ver na pele do seu paciente então a gente ia eles elas foram construindo a partir destas outras ferramentas e visualmente ele é bem agradável né então quando a gente pensa aqui na confecção do mapa conceitual a gente faz o mapa e aqui no menu a gente tem a possibilidade de abrir um novo mapa fechar esse mapa que a gente está trabalhando salvar o mapa salvar como que a gente pode trabalhar nele assim como faz em documentos do Word e eu queria mostrar particularmente aqui o exportar porque a gente pode fazer um arquivo de imagem que é esse que eu copie fiz um arquivo de imagem e colei lá na apresentação do PowerPoint a gente pode exportar como PDF PDF mas aí essas exportações elas fazem com que a gente perca algumas dessas funcionalidades eu só posso abrir aqui para vocês porque nós estamos no CEMEP uma outra forma de exportar e conseguir manter as funcionalidades é exportar como página web só que aí você tem que fazer a mesma coisa você tem que ter todos esses elementos salvos na mesma pasta se você salva todos esses elementos na mesma pasta junto com o seu mapa salvo em formato HTML você vai conseguir fazer com que ele funcione ativamente ativando essas caixinhas todas então arquivo de imagem é possível PDF é possível página da web é possível o outline foi esse aqui que eu mostrei para vocês que ele faz a árvore do mapa em editar vocês têm comandos muito semelhantes ao que a gente está habituado copiar apagar recortar tem esse aqui que são selecionar para a gente poder selecionar diferente por exemplo se eu seleciono só os conceitos e venho aqui em formatar estilos eu posso fazer essas modificações aqui todo mundo em negrito ou não todo mundo em itálico ou não o underline ou não mudar a cor da fonte fazer o alinhamento diferente eu posso fazer essas coisas com mudar o tamanho da fonte também eu posso fazer essas coisas que ele já estava né vou aumentar de novo eu posso fazer essas coisas com os conceitos eu posso fazer essas coisas relacionadas aos objetos aí eu vou aqui em selecionar os conceitos e aí o que ele está chamando de objeto são as caixinhas pronto todas as caixinhas de uma cor todas as caixinhas amarelas eu posso colocar uma sombra verde nas caixinhas ficar bem Brasil vou trocar quase deixa a gente cego então boto aqui mais clarinho eu posso mudar o formato colocar bolinhas também eu posso trocar o fundo aqui em semep eu posso botar uma cor no fundo como vocês viram o outro e em relação às linhas vocês viram que aqui nem todas tinham seta eu posso colocar também com setas eu só preciso selecionar os conectores e eu posso ter setas para todas elas as setas elas podem ser unidirecionais ou elas podem ser bidirecionais também não estou achando aqui agora mas tem essa opção de você colocar setas bidirecionais achei está aqui só que é extremamente confuso se você não usar criteriosamente porque aí você pode ler nas duas direções então para usar as setas de forma bidirecional você precisa ter sentido para isso colaborar como eu tinha mostrado aqui para vocês no início tem essa possibilidade essa pastinha capacitação IFJ ela está na nuvem então também é uma ferramenta colaborativa dá para fazer esse uso dela mudei a cor me perdi aqui em relação a ferramentas eu posso por exemplo não em formatar eu posso por exemplo utilizar o auto layout e ele vai dar aqui algumas opções se eu for gerar um novo layout ele vai arrumar e ele arruma como ele entende que seja a melhor forma tem vasto referencial pode ter várias aplicações instiga derivações é uma ferramenta e se aplica as APNPs é lógico que isso pode alterar a forma como você imaginou a leitura do mapa então o auto layout ele é utilizado com o seu critério também você fazer as suas modificações tem uma funcionalidade que eu nunca utilizei que é o construtor de apresentações você exportar para slides mas eu não vou entrar porque eu nunca fiz uso dessa ferramenta de construção de slides são vários aplicativos e softwares que fazem isso como nem sempre a gente consegue fazer essa apresentação direto no próprio programa ok bom é isso que eu queria mostrar para vocês do CEMEP deixa eu voltar aqui para vocês você está sem áudio Cris esqueci que eu tinha desligado então a gente vai finalizar agora e vai navegar um pouco ali na preparação dos mapas mentais no programa em si quando eu mostrar o último mapa então vou compartilhar aqui a tela com vocês eu fico sem ver vocês novamente então a gente a gente trouxe aí duas possíveis ferramentas o mapa mental e o mapa conceitual duas ferramentas que falam que tem uma aproximação entre elas as suas semelhanças mas que também tem as suas diferenças e entender bem isso ajuda a escolher com que ferramenta a gente vai trabalhar então vou lá para o último mapa que eu queria mostrar aqui para vocês que ele faz um resumo ali do que tudo foi visto dentro dessa capacitação então essa aqui é a tela de projeção do do Google a gente estava na outra tela quando a gente entra nele a gente está criando o mapa a gente tem sempre a oportunidade de transitar e ver como esse mapa está sendo feito então a gente tem a possibilidade de escolher trabalhar com o mapa mental escolher trabalhar com o mapa conceitual ambos foram criados numa época muito similar então o mapa conceitual na década de 60 o mapa mental na década de 70 e na década de 60 também foi a época em que o ensino o processo de ensino aprendizagem foi contextualizado muito dentro da proposta da aprendizagem significativa então aqui a gente tem um mapa que a gente trabalhou na época da nossa disciplina da pós-graduação que foi todo pautado na aprendizagem significativa de ausúvel na década de 60 como a gente colocou então é uma grande discussão que a gente teve na época é que para seguir a proposta que estava muito familiarizado com o mapa conceitual que tinha uma sequência de leitura que você tinha que seguir aquela sequência propriamente dita e a gente quando terminou o mapa o mapa estava da esquerda para a direita e a gente teve um momento dele que a figura estava no centro e aí a gente ficou muito incomodado com isso volta não volta e a gente fez uma vasta busca e existe sim a possibilidade do mapa ter outras configurações para além da figura central então na verdade o mapa ele pode ter a figura central mas ele que a gente chama de formato radial dele mas ele pode também ter uma configuração hierarquizada que foi essa configuração que a gente acabou seguindo e que ela foi super aceita na pós-graduação a gente também pegou isso para os nossos mediadores pedagógicos e eles concordaram e aprovaram o método ou aí o nosso processo aí de trabalho né então é só voltando aqui eu acho que eu fechei vou voltar né para o para o nosso mapa ele vai dar uma visita então eu só queria mostrar para vocês que o mapa né ele também tem aí a possibilidade de você inserir né figuras que inserir links e esses links também nos remetem para outras páginas por exemplo então aqui é um ebook que existe disponível gratuito de mapa mental né você pode achar ele direto no pdf se você quiser buscar pelo google mas você pode também achar na página do autor e aí ele te pede para se cadastrar e informar-se que se você é um aluno se você é um professor e aí ele te envia né esse mapa então tem isso também então o mapa na verdade mental e o conceitual eles têm as suas similaridades que a gente colocou para vocês né e essas similaridades elas vão principalmente dessa proposta deles aí de organização do conteúdo e do pensamento propriamente dito né então ou seja o aluno ele sai para uma nova etapa de organizar todo esse pensamento e esse conhecimento ele pode seguir o caminho do mapa mental que tem essa característica dinâmica né visual agradável de de você seguir né ou pode seguir o caminho do mapa conceitual que também é uma representação grata mas que tem uma estrutura mais bem organizada né mais bem mais esquematizada propriamente né os dois trabalham com conceitos chaves então isso é uma característica dos dois tipos de mapa e é possível inserir também figuras né tanto no mapa conceitual quanto no mapa mental sendo que no mapa mental essas figuras ficam aí visíveis para observação e no caso do mapa conceitual elas aparecem como a Ana mostrou para vocês através né do link a gente tem aí a possibilidade de trabalhar com o mapa mental nessa forma livre dele que é que geralmente é utilizada onde o termo chave ele aparece sobre aquele gaio né que está saindo mas a gente tem no caso se a gente optar a possibilidade também de criar as caixinhas isso é livre para a gente trabalhar isso é da nossa autonomia quando se trabalha com o mapa conceitual né aqueles conceitos eles são inseridos dentro dessas figuras geométricas né que pode ser um retângulo ou uma elipse e isso faz parte mesmo da estrutura do mapa conceitual né então eu falei para vocês que o mapa mental na sua grande maioria ele parte do centro né então tem essa origem central da qual saem outros termos outras palavras chaves que vão ser pontos de ligações para outras palavras ou outras para pequenas frases preferencialmente palavras chave né e no caso do mapa conceitual né você também tem esses conceitos as linhas que conectam esses conceitos são linhas com setas propriamente ditas né interligadas né essas palavras esses conceitos são interligadas por aquelas expressões de ligação que a Ana trouxe muito bem mas que não são obrigatórias no caso do mapa conceitual né o mapa conceitual ele do mapa conceitual do mapa mental o mapa mental ele dá para a gente esse olhar ampliado né da informação propriamente dita que o mapa conceitual também dá mas o mapa conceitual ele dá melhor o olhar das múltiplas conexões dessa rede de conexões que são estabelecidas muito melhor do que a diagramação do mapa mental propriamente dito a leitura do do mapa mental ele é obrigatoriamente né não é obrigado mas existe uma recomendação de que você siga essa ordem né de leitura no sentido do relógio começando pelo canto superior direita e terminando no canto superior esquerdo mas é claro que essa organização ela é livre e ela é de acordo com o que se quer também apresentar amplas as ferramentas né vamos voltar aqui para o mapa conceitual com relação a leitura dele né ela trouxe muito bem né então ele tem uma tendência a seguir uma leitura mais hierárquica partindo do conceito que é dito o conceito superior seguindo-se as setas mas geralmente você vai de cima para baixo no caso ela foi de cima para baixo da esquerda para a direita que é um hábito de leitura própria nossa né então tem isso também uma grande colocação com relação aos mapas conceituais são essas proposições né que se pode fazer por meio dessas múltiplas ligações que por vezes o resultado é até mais fácil de você visualizar do que com o mapa mental que não se faça proposição também pelo contrário você sempre que gera um conhecimento uma organização do conhecimento também pelos mapas mentais esses ramos preferencialmente devem ser curvos tá então essa é a característica do mapa mental ao contrário do mapa conceitual que são setas né são linhas que conectam o mapa mental tem esse olhar mais dinâmico de fazer essa com que não sejam linhas retas que sejam linhas curvas às vezes é um pouco difícil isso aqui saiu uma retinha mas não tinha muito pra onde ir e na sua origem de concepção esses ramos eles eram grossos e iam se apunilando igualzinho ao que é o galho de uma árvore né que ele começa mais grosso e vai se apunilando isso o programa não nos permite né eu até naveguei por outros que também não tinham essa característica mas quando se faz manualmente que é a proposta original né do seu criador você vê bem essa característica do ramo se afunilando naquele conceito lá já bem bem final da sua apresentação da informação daquele ramo né os dois na verdade podem ser utilizados dentro do processo de ensino e aprendizagem tanto pelo docente quanto pelo docente então ele pode ser uma proposta realmente de você proporcionar a oferta daquele conhecimento por meio do mapa e isso é bem legal de se fazer mas ele também pode ser um exercício do aluno e quando usado o exercício da aprendizagem significativa ele realmente vem sendo colocado como uma ferramenta de grande aprendizagem né no caso do mapa mental ele é uma ferramenta dos gênios então ele é proposto realmente como uma ferramenta que deve ser considerada inclusive ela tem uma navegada grande na internet ela vem sendo proposta inclusive pelas redes de ensino médio né como ferramenta preparatória pro ENEM só pra vocês terem uma ideia então ferramentas preparatórias pra concurso porque realmente ao trabalhar com o mapa mental você melhora a memorização então você sai daquela memória de curta duração que é uma memória de longa duração e você melhora né a retenção do conhecimento e o relembrar desse conhecimento porque ele lembra da figura e ele lembra daquela informação então as figuras são chaves dentro do processo pra que realmente favoreça esse lembrar né e são ferramentas muito boas de utilizar eu vou navegar um pouco né entre elas vocês percebem que elas têm dissimilaridade também à organização lembrando que no caso do uma conceitual uma organização com múltiplas conexões mas que essas conexões acontecem dentro do mapa mental também de uma forma mais leve né ele tem essa característica não linear também pode ter um encadeamento hierárquico que é uma característica do conceitual e aquele formatinho que eu já tinha mostrado antes pra vocês ambos dão uma visão geral do assunto né que proporcionam assim a fácil visualização fácil lembrar fácil organização do conhecimento então a gente vai sair daqui desse modo de visualização pra mostrar um pouco mais pra vocês então aqui a gente tem a ferramenta de apresentação de tela né aqui a gente tem a possibilidade de compartilhar isso eles também tem um banco de imagens de mapas mapas mentais né a possibilidade de fazer o download e aí você tem a possibilidade de fazer download pra imagem download pra pdf tem outros formatos que a gente teve até que fazer na nossa pós-graduação eles pediram mas não me lembrava muito bem o porquê né a gente tem aqui a possibilidade de colaborar então poderia chegar aqui e convidar pra Elisa eu sei o e-mail dela pra colaborar comigo e aí ela vai receber um convite lá no e-mail dela pra poder colaborar e vocês percebem que já entra a fotinho da Elisa aqui como colaboradora também nesse mapa a gente tem aqui a possibilidade de ver versões anteriores e por vezes até de egris de gata e tem aqui também um chat a gente pode ele também mostra quem foi trabalhando dentro do mapa em que momento então vocês veem que a gente foi construindo junto esse mapa ele vai mostrar ali a gente também pode fazer compartilhamento de mensagens e figura então o mapa ele começa sempre a ter essa caixinha aqui inicial então ela é uma caixa e cinza sem informação nenhuma e a gente pode inserir ou um texto ou uma figura se a gente for inserir uma figura de exportação vou fazer um upload dessa figura eu clico aqui e ele vai perguntar de onde eu quero exportar e eu tenho aqui as figuras que a gente foi trabalhando dentro do mapa e aí no caso a gente escolheria uma dessas figuras e faria o upload dela para cá tá então essa era a figura que a gente estava ali eu faria o abrir e essa figura viria para cá e atualiza agora ela está duplicada aqui então vai aparecer duas vezes a mesma figura opa que besteira né não quero isso eu posso simplesmente fazer um andu resolvi o meu problema eu adoro né eu faço andu algumas vezes num processo de criação né então se voltar é muito importante facilita a gente né e assim para qualquer outra figura eu também posso tem a possibilidade de inserir os links aí os links eles funcionam muito bem para a gente dando aqui usando o mapa que nem a Ana usou para fazer a projeção a conversa a apresentação como vocês viram que eu transitei né entre as coisas porém quando eu faço a exportação né do mapa ele não fica como interlink então eu exportei por exemplo aqui para PDF infelizmente ele não exporta isso como interlink para poder clicar ali e para aquilo que a gente estava falando então isso foi uma desvantagem aí que eu encontrei com relação a isso eu quero começar a construção do meu mapa então eu quero inserir aqui uma nova informação então eu posso simplesmente clico tem mais ele abre a minha caixinha e eu escrevo o que eu quiser né então eu posso escrever aqui pensamentos no caso eu posso escrever aqui ideias eu posso escrever conteúdos selecionados o que eu quiser eu posso escrever aí eu escrevi opa não está muito legal está em cima do que eu estou fazendo o que eu faço eu posso caminhar com isso né então eu jogo lá para cima para onde eu quiser eu levo o meu texto ela está pequena eu quero aumentar eu posso eu clico nessa extremidade aqui da lateral e ele amplia ou ele reduz ele expande né ou ele forma mais estreita eu tenho a possibilidade de provar não gostei muito desse negócio no branco não eu quero que fique colorido né então eu posso vir aqui clico no botão da direita do meu mouse e eu tenho a possibilidade de escolher o formato de caixa e vocês percebem que tem uns mais branquinhos né que eu posso escolher e tem outros mais cinzas esses cinzas claros a gente não tem a possibilidade quando eu clico ele me pede para pagar então são os que eu não vou poder usar se eu quiser usar a versão gratuita do programa né agora eu tenho outras possibilidades de formas então ah não aqui eu quero um retângulo mas vai ficar legal olha ele já muda né a configuração para um retângulo e eu posso mudar aqui a posição das coisas para ficar mais harmônico dentro desse processo eu também tenho a possibilidade né de inserir figuras do próprio cubo pobre cubo né eu posso inserir as figuras dele como é que surgem essas figuras é só você botar dois pontinhos e vocês já percebem que tem várias figuras aqui que surgem né e aí vamos dizer que o que eu estava colocando né eram pensamentos então eu posso botar aqui ó assim quem fez então aparece aquela facezinha quando eu sair ó a facezinha tá lá né eu quero botar aqui que essas duas ferramentas são ferramentas de APNP né de atividades não presenciais por ensino remoto então tem tudo a ver se ele aqui um computador então eu posso vir aqui escolho um computador e passa a ter um computador ali do lado então o programa né o software ele tem aí múltiplas possibilidades de figura ah mas tá claro vocês percebem que essas daqui estão em negrito então como é que eu faço isso eu posso ou picar no ar e aí eu mudo pra negrito ou pra itálico ou eu posso se eu quiser negrito eu uso duas vezes o asterisco então ele passa pra negrito se eu quiser itálico é um asterisco então aí ela vai ficar em tá então é uma outra possibilidade ah eu não gostei dessa cor eu quero trocar a cor então eu venho pra cá e seleciono a cor que eu quero algumas cores também estão free né são gratuitas outras não são então eu posso mudar aqui a coloração né e vou trocando de coloração mas vocês percebem que algumas colorações eu não vou conseguir ó ele vai me pedir pra pagar então é uma limitação né que eu vou ter mas que não me limito em nada eu tenho múltiplas possibilidades de cores pra estar utilizando então na verdade eu não tenho essa restrição ah não mas eu não gostei não gostei com a caixa eu quero voltar pra aquele formato clássico do mapa mental que são os textos assim né encerrando ou acompanhando aí então eu volto pra cá e mudo o formato e aí olha o texto agora voltou pra aquele formato original então a gente tem assim múltiplas possibilidades eu quero inserir mais uma coisa aqui né então o mapa mental é uma ferramenta né de APNP mas eu quero botar algo mais ele aí aí quando ele ela planta comigo tá então olha ela tá aqui a minha ferramenta de APNP e eu tenho que escrever aqui o que que ela é ela é uma ferramenta assíncrona de um trabalho assíncrona né geralmente é assim que a gente usa essa ferramenta o que não impossibilita dela ser síncrona da gente construir coletivamente com os alunos esse mapa no processo da própria apresentação do conteúdo né fazer uma construção coletiva isso é possível se todos estiverem acessando aquele mapa cada um vai inserindo a sua informação ou né a gente faz a colaboração de forma assíncrona após construção então ou seja ele me dá múltiplas possibilidades também de trabalho né a gente pode deletar eu não quero isso não quero tirar isso daqui não gostei eu venho aqui ó e deleto isso e ele termina como antes mas eu gostei então eu volto né isso pra cá então realmente tem a possibilidade que eu falei pra vocês com vocês né de projetar imagem maior então tem uma lupa que aparece aqui e eu consigo ampliar essa imagem uma outra coisa que é interessante saber né então por exemplo vamos pra cá eu tenho aqui eu quero inserir uma figura né então inserir uma figura deixa eu ver se eu tenho aqui no meu banco eu posso inserir aqui a taxonomia de Bloom e ele vai inserir pra mim né então ela aparece aqui eu consigo ajustar vocês percebem aqui ó o tamanho dela pra reduzir ou pra voltar pra aquele tamanho máximo então eu posso deixar ela menorzinha se eu quiser tem umas listrezinhas bem suaves nesse canto inferior ou posso ampliar pra um limite máximo que o programa me possibilita mas não ficou legal esse fundo branco eu queria botar uma cor eu posso fazer a mesma coisa eu vou inserir aqui uma caixa né e aí eu vou botar uma cor nessa caixa quando eu mudo a cor pra português eu quis essa que eu acho que combina mais e aí aqui eu não gostei que já não tem mais nada a ver eu deleto e aí por aí vai né então ou seja ele também me dá essas múltiplas possibilidades eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como ele é então essa é a minha pasta né compartilhada com as minhas amigas aí de capacitação aqui os mapas que a gente foi criando dentro da da nossa capacitação que eles ficam todos armazenados aqui né então tem outros aqui essa esses mapas eu posso criar uma nova pasta se eu quiser então posso botar aqui posso botar o nome que eu quiser pra essa pasta então posso botar aqui vamos dizer assim é infográfico vamos dizer que essa é a próxima capacitação então a gente tem e aí eu posso começar a criar um novo diagrama eu vou iniciar aqui só pra vocês poderem ver ele abre assim né e aí a partir daqui a gente vai fazendo todas as nossas criações criando as nossas né múltiplas conexões eu quero mais conexões aí a gente vai trabalhando eu quero que saia mais um braço daqui quero mais outro então a gente vai criando e vai usando realmente a nossa autonomia nessa preparação né então a gente tem é a possibilidade de ter o conteúdo ali exposto e organizado né então tem uma galeria que eu falei pra vocês tá vendo que tem outros mapas expostos que são do programa né então vocês podem olhar e ter ideias de como construir o mapa lembrando que nem tudo que tiver exposto nesse mapa é gratuito né então tem coisas aí que realmente eu não consigo chegar atingir ali porque realmente ele vai começar a me pagar mas vai dizer que eu uso quase que tudo então eu me sinto muito confortável em usar a versão gratuita desses mapas tá então voltando pra cá pra pra gente encerrar né então vocês foram hoje apresentados aí a gente conversou bastante sobre o mapa mental e o mapa conceitual né como é que eu introduzo isso copiando e colando mesmo a gente não tem segredo também nenhum é literalmente viram que você quer mostrar no caso eu vim aqui copiei o link e aí voltei lá pro meu mapa colei o link foi assim que quando eu cliquei ele me remeteu naquele outro mapa que não era dessa pasta compartilhada que eu tinha aqui então uma forma que a gente encontra pra que cada mapa tem o seu endereço e a gente consegue assim transitar entre eles eu uso muito pra gerar essas figuras né o âmbito do programa do Canva e aí eu vou deixar pra apresentar ele quando a gente for falar de infografia né e os princípios da infografia e como gerar infográficos e aí realmente a gente navega mais no Canva que aí realmente eu consigo exportar com figura e fazer a inserção aqui dentro do programa só navegar pra ver se tem mais alguma coisa aqui acho que eu falei contemplei tudo né se eu não contemplei se realmente vocês visualizarem alguma outra coisa que eu posso ajudar voltando pra cá aqui vocês têm nossos e-mails de contato né de nós todos a gente agradece imensamente a todos vocês por terem ficado aí até o finalzinho né da nossa tarde então tem o meio da Ana da Bia o meu e o da Maure e a gente espera aí ter ajudado um pouquinho pra que realmente esse processo aí de APNP seja mais leve mais prazeroso mais convidativo pra todos vocês né então o nosso objetivo foi realmente simplificar ao máximo tornar esse momento aí o mais agradável possível dizer que é possível né acho que uns três dias atrás dela a gente estava conversando se a gente conseguiria chegar a isso que a gente conseguiu trabalhar com vocês hoje né e a gente conseguiu acho que a gente conseguiu passar uma mensagem que eu espero que tenha sido acolhedora e que não tenha sido assustadora né que realmente a gente tenha aí feito contribuições pra que vocês entendam que é possível nós conseguimos ó em três dias né conseguimos montar tudo isso que vocês estão vendo claro que com algum conhecimento anterior mas a construção se pautou nisso então tenho certeza acredito que cada um de vocês vai conseguir aproveitem aproveitem as possibilidades de ferramentas que são muitas e muitas atraentes né famoso a gente fica encantado com elas tá e obrigada vou passar aí para as minhas parceiras colaboradoras essenciais agradeço a Ana Bia Maurem por toda a troca e por toda essa parceria aí nesse processo Oi gente acho que é importante também eu sei que já são cinco da tarde né mas talvez seja importante a gente abrir um pouco para discussão se alguém quiser perguntar já fui respondendo muita coisa aqui no chat mas se alguém quiser fazer uma pergunta abrir o microfone e falar precisar perguntar alguma coisa eu anotei uma pergunta sobre a questão das metodologias ativas né a questão de que o tempo né o tempo é maior assim a gente talvez fique mais tempo num assunto e isso é verdade né e por isso que para a gente fazer essa transição quando a gente começa a fazer uma transição de um ensino mais tradicional convencional para as metodologias ativas a gente tem que fazer uma revisão mesmo do conteúdo e selecionar o que é essencial para a gente poder ter tempo mesmo para trabalhar de uma outra forma mas se alguém tiver mais alguma pergunta que não foi sanada no chat acho que é importante eu também queria comentar essa pergunta Maure porque eu coloquei inclusive um mapa sobre esse desafio porque é um desafio para nós por conta da formação já é um desafio mesmo presencialmente e nas APNPs se torna um desafio porque reverte um pouco a nossa lógica de trabalho de preparar e ir com o corpo inteiro né para essa para essa esse encontro com os alunos e isso se perde nas APNPs né esse encontro corporal mesmo mas respondendo a Ana eu acho que a gente que pode ser mais fácil se a gente tiver algumas ferramentas né e esse esse é o motivo da nossa capacitação aqui se nós tivermos algumas ferramentas e definitivamente não tem que ser todas em algumas ferramentas a gente vai ter mais aderência a gente vai ter mais vontade de trabalhar com elas elas são diferentes e isso é ótimo que haja essa esse quantitativo de ferramentas mas porque a gente vai gostar mais de umas que de outras eu por exemplo amo mapa conceitual e já tenho dificuldades com outras ferramentas então é isso a gente tem que encontrar uma que a gente goste umas pelo menos encontrar umas três que a gente goste pelo menos porque precisa dessa diversificação mas eu acho que pode ser mais fácil sim dá trabalho como ela dá no presencial mas eu acho que trabalhar com a metodologia ativa se a gente não tiver muita amarração em relação a tempo isso tudo que também são os outros desafios eu acho que essa experimentação nesse momento ela é super válida né e teve uma outra pergunta que a Silvia fez em relação ao Prezi eu amo o Prezi também é outra paixão que eu tenho de ferramenta e eu pensei em fazer essa apresentação no Prezi mas aí já ia misturar duas ferramentas eu tinha até falado com as meninas que eu estava procurando montar os mapas dentro do Prezi eles iam ficar como imagens mas aí iam ser duas ferramentas misturadas eu achei melhor não mas o Prezi tem muito por isso que eu gosto muito dele ele tem essa característica de nós podermos destrinchar o pensamento fazer uma conexão voltar como a gente faz no mapa voltar para um pensamento inicial e depois abrir ou fechar de novo esse conceito então eu adoro o Prezi gosto muito quem me apresentou o Prezi foi o Felipe Reis então a primeira vez que eu vi a apresentação dele lá no IF eu achei encantador a ideia de que a Ana foi de amor é achei que tinha sido só para mim mas acho que não né é a chuva né gente a chuva está tensa aproveitando aí o gancho do que a Ana estava falando até ela conseguir retornar a mesma coisa é o programa se você for olhar existem vários programas por exemplo a elaboração de mapa mental e a orientação que a gente tem é realmente usar para que a gente se sente mais confortável em usar então não existe melhor ferramenta existe a ferramenta que eu domino mais que eu consigo mexer com mais facilidade que eu me sinto mais confortável em explorar e usar essa ferramenta então é a mesma coisa sempre as metodologias ativas é claro que elas têm propostas pedagógicas elas têm suas intencionalidades acho que a gente tentou trazer um pouco disso para vocês hoje né mas como a Ana falou é selecionar também aquelas que vocês se envolvem mais gostam mais de utilizar tem mais facilidade porque as possibilidades são muitas e para a PNP também gente tem múltiplas possibilidades a única coisa que eu gostaria de trazer com relação às APNPs ainda para vocês é que vocês considerem muito também o aluno nesse processo de ensino aprendizagem no sentido de que o ideal para o mesmo conteúdo é que você trabalhe com mais de uma ferramenta por que disso né porque realmente a gente tem que tentar incluir não excluir então por exemplo para quem tem uma dificuldade de leitura do tipo uma dislexia é muito mais fácil ouvir um podcast ou assistir uma videoaula né mas algumas pessoas por exemplo precisam fazer aquilo em paralelo ou uma outra coisa que estejam fazendo isso é a minha realidade então eu por exemplo amo o podcast porque eu para fazer assistir uma videoaula ou fazer uma leitura eu preciso estar parada concentrada e lendo e o podcast ele está falando a informação está entrando e está fazendo as minhas conexões da mesma forma pensar também nas inclusões pelas necessidades especiais por exemplo né então uma pessoa com uma dificuldade visual ela tem uma melhor acessibilidade com uma questão mais com som então a videoaula sim ela não vai ter a captação da imagem e o podcast sim que ela tem o recurso do áudio a pessoa que já tem a deficiência auditiva a gente teve essa oportunidade de evidenciar uma capacitação né com deficientes auditivos eles já precisam do visual e aí eles foram orientados eles tinham numa tela a nossa apresentação que estava sendo projetada e numa outra tela eles tinham a intérprete então a gente teve na capacitação para os recentes de caxias né a intérprete o tempo todo fazendo essa comunicação essa mediação aí para a inclusão deles e foi perfeito eles conseguiram acompanhar no início ao fim então considerar um pouco isso dá trabalho dá mas no final vai ser um produto que a gente é uma história que a gente está construindo de educação tá então acho que era isso vou voltar para a Ana que a Ana caiu voltou aí gente esse é o problema da conexão né o problema de trabalhar só virtualmente do nada a conexão caiu mas só para me despedir mesmo e dizer que vale a pena eu perdi o chat mas no chat tinha uma questão relacionada à complexidade às vezes de começar a usar esses programas e uma coisa que eu sugiro fortemente né mostrei meus caderninhos para vocês façam esse exercício no papel né eu hoje em dia enquanto a Bia estava falando deixa eu ver se eu enquanto a Bia estava falando ó eu estava aqui rascunhando então tem um mapinha aqui da fala da Bia da Cris da Maure foi virando um mapa eu acho que é muito válido enquanto organização do pensamento é antes de ir para o CEMEP vai para o papel desenha rascunho faz estacionamento de conceitos depois tenta transformar no mapa eu acho que ele é válido antes de tudo para nós né se a gente não reconhecer nele um valor para nós enquanto aprendizes dificilmente a gente vai conseguir usá-lo para o aluno então acho que essa é uma dica que é valiosa para a gente começar a usar esse tipo de ferramenta queria agradecer muito a vocês pela atenção e me colocar à disposição né Cris já projetou aí os nossos e-mails colocar para referência ou qualquer coisa e para o plano que eu sei que vocês querem tá gente gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho do nosso conhecimento dizer para vocês que é possível sim né apesar das dificuldades de de mexer com as ferramentas eu eu confesso que inicialmente eu tive dificuldade sim é criei uns povos né meu grupo da Pói sabe disso que eu fui mexer no mapa porque como é uma ferramenta colaborativa a gente vai eu tenho uma tendência polvina até hoje mas assim é minhas amigas Maurício né é conseguiram é ir me capacitando né com tudo que a gente foi aprendendo e para fazer os mapas é já foi para a capacitação de hoje já foi bem mais fácil né então assim é eu gostaria de dizer para vocês que esse momento que a gente está passando e é olhando mesmo para a nossa própria prática pedagógica eu acho que nós estamos diante de uma oportunidade ímpar na vida da gente da gente olhar para para tudo que a gente fez até agora e ter a chance de revisitar todos os nossos pensamentos e se abrir né para novas tendências para outras possibilidades para outros planejamentos então eu acho que com esse arcabouço que nós vamos construir de materiais para as nossas APNPs acho que quando voltarmos para o presencial nós vamos ter desenvolvido competências como professores para alcançar as múltiplas inteligências dos nossos alunos isso que Cris falou tem sido uma uma percepção muito grande da gente que pode ser que o podcast o mapa a síntese explicativa o infográfico tantas outras a videoaula que a gente vai ter uma riqueza de possibilidades que vão alcançar as várias inteligências que são inúmeras né e eu acredito que nós vamos conseguir ser professores muito mais completos depois desse processo que nós estamos passando então eu queria dizer para vocês que é possível sim que vai dar um trabalhinho a mais para a gente entender mas depois a gente vai pegar o jeito e a gente vai construir falando especificamente dos mapas e olhar o mapa mental me deu uma satisfação muito grande por conta da flexibilidade né o quanto nós estamos precisando ser flexíveis nesse momento e eu acho que essa flexibilidade e essa agilidade claro que com todo o comprometimento que a gente precisa ter com a riqueza dos conteúdos eu acredito que isso vai ser uma potência para nós todos tá bom um beijo grande obrigada e eu também estou à disposição para o que vocês precisarem beijo gente obrigada pela atenção aqui até essa hora meninas muito obrigada vocês foram maravilhosas arrasaram aí na aula muito obrigada mesmo pela disponibilidade da vocês tá obrigada falou tudo né uma oportunidade que a gente tá tendo de se capacitar de aprender uns com os outros e de rever aí todos os nossos conceitos beijo grande a não ser que alguém tem alguma dúvida né acho que não beijo grande boa bom restinho aí de semana para todos gostaria também de agradecer a cada um de vocês que me deixaram essa capacitação parabéns pela excelente aula e na quinta-feira temos mais né e agradecer também a cada um dos participantes beijo até a próxima tchau gente obrigada tchau pessoal boa tarde muito obrigada e até quinta né a avaliação de vocês vai ficar disponível junto com a apresentação tá a gente vai disponibilizar para todos vocês vão ver a nuvem de palavras que por enquanto só eu vi tchau gente boa tarde tchau